Bom dia a todas, todos e todas. Às 10 horas e 30 minutos do dia 8 de dezembro de 2022, damos início à 16ª audiência pública, organizada de forma híbrida, semi-presencial, com o tema Plano Estadual de Educação, Debates sobre a Educação Básica. A discussão do Plano Estadual de Educação é uma dívida que a gente tem com o Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, temos um atraso de anos na aprovação desse plano. Mesmo a realização do Congresso Estadual de Educação do Rio de Janeiro, feito já com atraso no ano de 2019, até agora, em 2022, já passaram três anos. Então, esse atraso se prolongou, se prorrogou, fazendo com que a gente deixasse de ter o principal instrumento de planejamento democrático da educação atualizado no Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, não só porque nos últimos anos a gente teve uma média de um secretário por ano, como porque a gente tem vivenciado permanentemente uma lógica onde pouca política se tem feito para garantir, de fato, o direito à educação. A gente entende que o papel do governo do Estado não é simplesmente gerir uma rede, é coordenar as políticas públicas de educação no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de garantir o acesso ao conhecimento, garantir direito à educação para toda a população. Essa semana estivemos em debate com o Fórum de EJA, com o Ministério Público, e fizemos, por exemplo, um levantamento onde a gente vê que, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que no Estado do Rio de Janeiro, segundo o IBGE, temos mais de 4 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, as matrículas de educação de jovens e adultos se reduziram a quase a metade nesses últimos anos. Os representantes aqui do Fórum de EJA vão poder falar com mais profundidade desse tema, que é uma das agendas centrais para a gente enfrentar no Estado do Rio de Janeiro. Como pode? O governo está reduzindo turnos, está reduzindo modalidades de ensino, quando a gente ainda tem um déficit na oferta educacional, que, por exemplo, só na educação de jovens e adultos se reflete em um público potencial de mais de 4 milhões. E o discurso não pode ser o que a gente tem visto muitas vezes, de que não tem procura, não tem procura. Qual é a política pública para lidar com esse quadro de desescolarização que continua marcando a nossa realidade? Então, o Plano Estadual de Educação, dentre vários desafios, ele serve para isso, para nos garantir, planejar como garantir o acesso à educação para a nossa população, tanto para os jovens e adultos, quanto para as nossas crianças. A gente vê nos diferentes municípios, essa semana mesmo a gente teve acesso ao número de Niterói, em que quase 30% das crianças na idade de educação infantil não tem acesso à vaga. Em outras cidades o número é pior, chega a 50% em vários municípios. O que a gente planeja para lidar com isso? Como, independente dos anos de escolaridade, onde a vaga é obrigatória, a gente consegue ampliar esse acesso à educação? O que vamos fazer para perseguir a valorização dos profissionais de educação nesse Estado que tem a menor remuneração ao magistério, dentre todas as redes estaduais do Brasil. Então, o Plano Estadual de Educação, ele deve nos nortear para alcançarmos uma mudança na realidade educacional do nosso Estado, não só melhorando a qualidade das redes, mas também planejando de forma mais ampla o acesso à educação de toda a população. Então, iniciamos com essa audiência pública esse debate, não farei uma fala muito longa para garantir que a professora Malvina, uma das representantes do Fórum Estadual de Educação, possa participar conosco fazendo essa primeira fala. O Fórum Estadual de Educação é que contribuiu na organização do Congresso Estadual de Educação, que faz parte do nosso sistema estadual, organizando junto ao Conselho esse nosso processo de participação social, de debates, e, bom, fundamental essa fala aqui na nossa audiência. Então, eu, declarando já aberta a nossa audiência pública, convido a professora Malvina Tutman e o professor José Carlos de Madureira a fazerem uso da palavra nesse nosso início de audiência pública. Bom dia, professora Malvina. A palavra é sua. Tem que abrir o microfone, professora. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Agradeço a imensa gentileza. Muitas vezes queremos estar em todos os espaços e agora, ao final do ano, as atividades, os compromissos, enfim, muitas vezes nos impedem. Peço desculpas a todos e agradeço a imensa gentileza de me passar imediatamente a palavra e ao professor Madureira, representando o Fórum de Educação. Então, em seu nome, para não ocupar muito mais tempo, eu quero cumprimentar a todos, todas e todos presentes, especialmente também ao deputado Valdeque Carneiro, da Comissão de Ciência e Tecnologia e também pertencente à Comissão de Educação, a deputada Marta Rocha, que parece que... Está presente aqui conosco, sim. Então, um grande abraço à deputada, representando a todos e todos os presentes. E, finalmente, parece que o sonho começa a se realizar. Ainda não temos um plano aprovado, mas ele está agora em sua última etapa para a aprovação. E a minha fala, deputado Flávio, talvez até não seja a que o senhor está esperando, mas a minha fala é uma fala de agradecimento. Não é uma fala histórica, porque eu acredito que todos os presentes já têm conhecimento de todo esse caminhar, mas é uma fala de agradecimento. Agradecimento à Alerte, que agora recebe, quer dizer, recebeu na época das eleições, recebeu o plano e realmente seria inviável, impossível realizar audiências públicas. Mas, mesmo assim, não foge do seu compromisso de, ainda no ano de 2022, com tantas questões, tantas demandas, considerar essa uma das demandas prioritárias. Então, eu quero abraçá-lo e a toda a Comissão de Educação e também de Ciência e Tecnologia, pela força, pela presença, pelo companheirismo, se posso falar dessa forma, da ALERJ, da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Não posso deixar também, enquanto fórum, de agradecer ao Ministério Público, ao Ministério Público, ao CAU Educação, às figuras da professora Débora Vicente, que, à época que começamos todo esse trabalho do Congresso, participou ativamente, e agora, com todo o vigor também, à doutora Renata Carbonell. Quero agradecer ao doutor Emiliano a presença constante e as orientações. Quero agradecer à Defensoria Pública, ao doutor Azambuja, a presença também constante e lembrar que nós marcamos o início dos trabalhos do Fórum Estadual de Educação com uma primeira reunião deste ano, em fevereiro deste ano, onde nós tivemos, como tema, aonde está o PEE? Porque nós já não sabíamos mais aonde estava, apesar dos esforços dos presidentes que me antecederam do Fórum Estadual de Educação e de todos os membros do Fórum Estadual de Educação. E aí, representando todos os membros do Fórum Estadual de Educação, eu falo do ex-presidente André Marinho, eu falo da ex-presidente Janaína, professora Janaína Menezes e da professora Lucília Lino. E não teve também uma reunião em que esses presidentes ou membros do Fórum e mesmo Malvina representando o Fórum, e mesmo sem estar na representação do Fórum em outros espaços, tenha começado a reunião, qualquer que tenha sido tema voltado à educação, lembrando que o único Estado que não tem ainda o seu plano aprovado, apesar de ter feito um congresso com um espírito republicano, democrático, participativo, apesar de todos os esforços de todos os que eu aqui mencionei e outros companheiros que também estiveram presentes o tempo todo, os nomes citados são nomes que representam essas importantes instituições e mais as 44 instituições do Fórum Estadual de Educação, que envolvem os sindicatos, que envolvem as representações estudantis, que envolvem as universidades, enfim, as entidades do campo científico da educação. Então, deputado Serafine, as minhas palavras não são palavras de recuperação da história, isso certamente será feito por outros companheiros aqui presentes, mas todos os que estão aqui sabem de todo o processo, de todo o esforço e da falta de responsabilidade dos governos do Rio de Janeiro, que não foi um só, o senhor muito bem mencionou, com o descompromisso, começa ficando bastante claro, o descompromisso com a educação, infelizmente, do Estado do Rio de Janeiro, que deveria ser uma das grandes referências do Brasil, quando é o único Estado que não aprova o seu plano. Então, os meus agradecimentos e a minha esperança, deputado Flávio Serafine, que possamos, com essas audiências públicas, começando hoje com um assunto importantíssimo, que é o ensino médio, que nós possamos iniciar 2023 já com orientações importantes, porque não podemos nem fazer um diagnóstico mais preciso se nós não temos um plano que sirva como marco referencial. Então, eu quero agradecer e, desculpe, vou tentar estar conectada o tempo todo, não sei se conseguirei, mas os meus agradecimentos, não só em relação ao Fórum Estadual de Educação, a todos os profissionais da educação, pelos estudantes, pelos cidadãos, pelas cidadãs fluminenses do nosso Estado, que precisam de um plano para que possam ser desenvolvidas políticas públicas que tenham como base uma qualidade pública, uma educação de qualidade referenciada socialmente. Muito obrigada e, desculpe-se, me alguem um pouquinho mais. Um abraço a todos, a todas. Obrigado, professora Malvina. E eu chamo para fazer uso da palavra, complementando a intervenção do Fórum Estadual de Educação, o professor José Carlos Madureira. E registro aqui que temos conosco a presença de estudantes da UERJ, da Baixada Fluminense, que estão hoje visitando a Assembleia Legislativa e acompanhando também aqui uma parte, pelo menos, da nossa audiência pública. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos, nesse momento, em um debate muito importante para a educação do Estado do Rio de Janeiro, que vocês possam participar junto conosco. Então, pode passar esse microfone ou vai pegar o microfone sem fio? Bom dia a todos. Em nome do deputado Flávio Serafim, cumprimentar todos os deputados e deputadas que compõem a comissão e também todos os deputados e deputadas que compõem a LERJ. Agradecer à professora Malvina aqui pela compartilhar a representação do Fórum Estadual de Educação. Em nome aqui da minha querida Nádia, cumprimentar todas as entidades da sociedade civil que estão aqui presentes, só assistindo pela telinha. E eu vou aqui complementar rapidamente o debate, mesmo porque, entre 2019 e essa audiência pública de hoje, nós temos dois fatores novos que precisam estar no debate do Plano Estadual de Educação na LERJ. Quais são os dois fatores novos? O impacto da pandemia dentro da escola, no resultado dos alunos e dos profissionais, e a execução do novo ensino médio. São duas questões que precisam ser pautadas no Plano Estadual de Educação, à luz do Plano Estadual de Educação. Primeiro, estabelecer aqui que o documento aprovado na plenária final do Congresso de 2019, ele é um documento que consagra pilares do debate na educação, pilares fundamentais da educação inclusiva, democrática, da questão do financiamento da educação, da questão da valorização dos profissionais. Então, é um documento integral que olha a educação como um sistema e não ela toda fragmentada. E você ter um documento desta natureza, com início, meio e fim, discutido pela sociedade e apresentado à LERJ, o fórum, a fase final de debate e aprovação deste documento, foi uma conquista importantíssima, comparado a outros momentos em que o próprio Congresso teve, alguns Congressos tiveram que ser estendidos para o documento chegar à sua conclusão final. Nós tivemos um documento concluído, entregue dentro do prazo ao Executivo do Governo, e a LERJ ficou aguardando o encaminhamento deste documento, a ponto, como a própria professora Malvina lembrou, que foi preciso fazer uma audiência pública e perguntando aonde está a minuta do plano. Então, acho que essa questão de você valorizar a construção coletiva dentro do Congresso e encaminhá-la para que, coletivamente, dentro da LERJ, esse plano fosse aprimorado, acho que é uma questão que nós não podemos deixar passar em branco e reafirmar a importância de ter este documento pronto para o debate na LERJ, para a gente conseguir ter um documento referencial para a educação no Estado do Rio de Janeiro. E, dentro disso, nós precisamos ressaltar do que diz respeito aos alunos, quatro pés de mesa essenciais. garantir acesso, garantir permanência, garantir desenvolvimento e garantir conclusão. Essa lógica, com o novo contexto de pandemia e novo ensino médio, vamos abordar aqui rapidamente para as pessoas entenderem. Esse ano de 2023, muitos alunos e alunas estão divididos entre a sala de aula e o trabalho que hoje já é considerado formal, mas que a gente sabe que esse trabalho, como é o nome que eu esqueci agora? Conhecido popularmente os entregadores de alimento. Uberização, é isso? Não, Uberização não. Eles têm um nome específico, estão trabalhando de bicicleta delivery, que trabalham basicamente à noite, à noite, na madrugada, fazendo entrega de alimentação nos trabalhadores plataformizados, são jovens e idade de escola que estão tendo que escolher entre estar na sala de aula e ter que conseguir alguma sobrevivência para a sua casa, ajudar seu pai, sua mãe ou com quem ele divida o lar. Os jovens hoje estão tendo... Já recebi vários testemunhos de alunos dizendo o seguinte, eu não posso vir à escola porque trabalho à noite e de madrugada. Então, quando chega às sete horas da manhã, eu não consigo acordar. A pessoa não consegue ir para a escola. Ou trabalha de dia e também não está conseguindo ir à noite para a escola em função de uma realidade hoje posta no nosso país e que atinge o Estado do Rio de Janeiro também, que é essa realidade da busca pela sobrevivência que efetivamente está tirando os alunos da sala de aula. Então, como é que você enfrenta esta situação? Que boa parte dessa situação foi provocada pela pandemia e também boa parte desta situação foi provocada com a nova regulação do mundo do trabalho onde existe uma liberalização das formas consideradas de trabalho e que agora as pessoas acreditam que têm um sonho, mas é uma ilusão. O trabalho plataformizado, na verdade, é uma... que isso é chamado, entendido por alguns como empreendedorismo, na verdade, cria no dia a dia desses jovens um aumento, um distanciamento do jovem da sala de aula, das instituições educacionais e de uma melhor perspectiva de vida quando todo mundo já sabe, todo mundo entende que, quanto maior for a formação, quanto maior for o conhecimento, existe impacto positivo na realidade social dos jovens ou de quem esteja estudando. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser levada em consideração quando o plano for tramitar nos debates aqui da comissão e da LERJ. A outra questão é a implementação do novo ensino médio. E aqui o problema não é a Secretaria de Educação Estadual do Rio de Janeiro. O novo ensino médio é uma determinação legal para todos os estados através da mudança na legislação feita pelo governo Temer. e que coloca lá, impõe o tal do novo ensino médio. E apresenta esse novo ensino médio como uma saída para o ensino médio brasileiro. Bom, primeiro, até 2019, vamos deixar isso claro para que não tenha má interpretação, até 2019, qualquer corrente educacional tinha a mesma conclusão. Era preciso mudar o ensino médio. Isso era, digamos assim, o senso comum. O ensino médio precisa passar por uma repaginação. Ok. A repaginação que está sendo implementada no país através da mudança legal no governo Temer é um desastre para a educação brasileira. desastre por quê? Vamos fazer um rápido comparativo. O aluno que hoje está na escola pública que começou, vamos pegar o estado do Rio de Janeiro, que começou esse ano a implementação do novo ensino médio. Ele entra no primeiro ano. Ano que vem, segundo ano, está no novo ensino médio. Quando ele for fazer o vestibular lá em 2024, ele vai estar na mesma condição que o aluno da escola privada, nós podemos afirmar hoje, sem errar, que os alunos, o primeiro impacto que poderá ser observado com este modelo de novo ensino médio que está sendo implementado no país inteiro é que vai afastar afastar os alunos da escola pública do ensino superior, em particular das universidades públicas. Esse impacto precisa ser pensado e já planejado, já introduzido na discussão do plano estadual e da educação. Porque, gostando ou não, é a lei vigente, gostando ou não, é o que está sendo executado. Se vai ser revogado ou não, tudo isso tem consequência no dia a dia. Mas, efetivamente, nós temos que começar a observar essa situação. E, para encerrar aqui, que já está avançando no tempo, é com relação, senhores, à questão que isso também perpassa o plano estadual de educação, é o que todo mundo chama de meritocracia. Usar essa régua para medir desempenho e resultado, ela só é justa e só garante justiça social se as condições forem iguais, se as condições não forem iguais, o que se produz é mais exclusão e desigualdade social e o aprofundamento da desigualdade social que nós já temos acumulado ao longo de décadas no nosso país. Então, a meritocracia não é o paraíso da educação brasileira se não reverter as desigualdades. Só é possível usar a régua da meritocracia se as condições forem iguais. Agradeço a oportunidade, é apenas uma abertura de debate, é apenas um paliativo para a gente chegar à última fase que é a aprovação do plano na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Madureira. Eu quero registrar aqui a presença dos deputados Marta Rocha, Valdéque Carneiro, do defensor público doutor Rodrigo Azambuja, do promotor Rogério Pacheco, da representante da CNTE Marta Vanelli, da Luciane, da UPE, do Flávio, do Conselho do Fundeb. e vou registrando as presenças aqui ao longo da audiência, fazendo, intercalando as falas dos nossos convidados com as falas dos parlamentares. Então, agora eu vou chamar para fazer uso da palavra o Flávio, que é conselheiro do Fundeb, e na sequência eu vou passar a fala para iniciar também a participação dos parlamentares. Eu gostaria de sugerir que a gente trabalhasse com um tempo de referência de seis minutos. Pode ser, dá para fazer uma fala de conteúdo, mas sem prolongar para a gente poder dar continuidade. Quero abrir também a Comissão de Educação para receber sugestões por escrito. A gente vai disponibilizar para quem ainda não teve acesso a mensagem com a proposta do Plano Estadual de Educação e a gente, como um dos relatores da proposta, recebe as contribuições por escrito e tenta transformar em emendas para serem incorporadas ao Plano Estadual de Educação. Então, além das falas que são fundamentais para a sistematização desse debate, a gente também assume o compromisso desse procedimento. Então, professor Flávio Lopes, bem-vindo, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados, as deputadas, os demais membros aqui dessa reunião, dessa comissão hoje. Saudar aqui a sociedade civil como um todo, todos os representantes da educação, da educação como um todo, o representante do Ministério Público, promotor Rogério, do professor Público, Rodrigo, gostaria de saudar todos. E, assim, eu acho que é importante traçar um histórico, né? O Plano Nacional, ele, como a professora Malvina, ela propôs de fazer, primeiro, um agradecimento, fazer uma grande saudação, a importância, o Madureira veio fazendo a complementação, mas acho que é importante traçar um histórico. O Plano Nacional de Educação, ele foi votado em 2014 e tinha emergência de 10 anos. Dentre as 19, as 20 metas, E as suas N estratégias, muitas delas tinham prazos a serem cumpridos, ou algumas prazos de um ano, outras prazos de dois anos, prazos de cinco e a grande maioria o prazo de dez anos da vigência do plano. E foi se votando. Os estados tinham um ano para poder implementar, os estados e municípios tinham um ano para poder implementar e modificar ou modificar os planos estaduais e municipais de educação. Isso daria em 2015. Nós não conseguimos fazer esse debate ao longo de 2015, não fizemos em 2016, por muitos motivos, como o deputado Flávio colocou, o fato de que a gente não tem uma política de continuidade na Secretaria de Educação, tem uma média de um secretário por ano, ou seja, todo ano você muda a política educacional, educacional, ela não tem uma constância, ela não tem uma continuidade, não existe uma política de continuidade, não existe uma política de Estado, o que existe é política de governo, ou seja, cada secretário que entrou, entrou, tentou implementar um tipo de política e nenhum deles pensou em implementar a política de Estado que em si seria a execução e o cumprimento do plano estadual de educação. Mesmo com todas as dificuldades ao longo de 2016, 2017, 2018, a gente foi ali com muita vontade, com muita briga, conseguimos ali fazer a organização do fórum, a função, eu consegui me reunir com a comissão, principalmente ali, tocada ali pela professora Morvina, com o auxílio da promotora Débora, conseguimos construir uma comissão e daí saiu o fórum o congresso, na verdade, em 2019, onde foram três dias de muitos debates, três dias de muita construção, três dias muito intensos, diga-se por passagem no último dia, nós saímos da terra quase 11 horas da noite, que foram ali se encerrando os debates e daí o plano foi votado com todas as suas especificidades, com todas as suas questões e chegamos hoje três anos, mais de três anos depois, o projeto, ele entra, ele vai para a Casa Legislativa, ele ficou em onde, ele ficou hibernando um tempo nessa educa, ficou hibernando um outro tempo na Casa Civil e chega quase três anos depois na Assembleia Legislativa e a gente enfrenta dentro do processo eleitoral, um processo eleitoral muito difícil e daí muita dificuldade de ser votado e agora cabe a nós construirmos, na verdade não construímos, verificar o que necessário for ainda de fazer de ajuste no plano, principalmente no texto da lei, porque para mim fica uma grande dúvida, se o plano tem uma vigência de dez anos, em tese a vigência dele seria até 2024, nós estaremos votando no plano em 23, porque não votaremos em 22, é fato, votaremos esse plano em 23 com vigência de um ano, vamos rever a vigência desse plano estadual que nós vamos votar, então, isso é uma primeira ponderação, um primeiro questionamento que eu já coloco, a gente vai precisar pensar na vigência do plano, como vai se dar essa vigência, vai ser dez anos a partir da aprovação, então, acho que é um primeiro passo, é uma primeira dúvida que eu coloco aqui para todos vocês para nós avaliarmos, e nesse sentido, enquanto nós vamos fazendo os debates, eu acho que é importante já começar a pensar traçar os diagnósticos e principalmente as metas que deveriam ter sido alcançadas e que como não tinha parâmetro, como não tem parâmetro, o plano não foi aprovado, logo não tem parâmetro, essas metas não precisam ser discutidas e a gente precisa começar já a fazer uma discussão em torno dessas metas para poder de fato aí, botar o plano para funcionar, quando garantir sim uma política de Estado para a educação do Rio de Janeiro. Por quê? Porque hoje o Estado do Rio de Janeiro parece não ter política de educação, porque o Estado faz escola cívico-militar sem necessariamente de enregramento, o Estado implementa escolas ditas técnicas sem ter autorização de funcionamento, onde chegamos os alunos do ensino médio concluindo, o ensino médio conta o ensino técnico que não é técnico e daí os alunos enfrentam muito problema, o Estado do Rio de Janeiro não tem uma política sólida de investimento do mínimo constitucional, então, daí a gente pode ver que uma das metas, tanto a meta 3, que a do ensino médio ela não é que viva, a meta 20, que é da financiamento da educação não é que viva, a meta 19, que é da gestão democrática, foi totalmente desrespeitada pelo Estado do Rio de Janeiro, então, assim, dentro desse conjunto de não política para a educação do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que a Comissão de Educação, a Casa Legislativa, o Fórum e as demais entidades da educação vão precisar construir, reforçar e retomar os debates em torno das propostas que foram colocadas no Congresso Estadual de Educação que aconteceu em 2019, então, nesse sentido, acho que a gente precisa pensar nisso, primeiro, como que vai se dar a vigência do plano, o principal ponto a ser debatido, o que nós pretendemos ainda fazer e ajuste, tanto nas metas quanto em alguns pontos das estratégias, e eu falo de fazer alguns ajustes porque o Madureira trouxe uma problematização, uma problematização que aconteceu após o Congresso, que é a pandemia, a pandemia é uma concretude do debate do processo educacional, ela estabeleceu um novo marco na dificuldade do processo educacional e está dado aí, eu não sei se vocês aqui tem, eu tenho três adolescentes de idade escolar, um fundamental e dois no ensino médio e quão difícil tem sido esse processo educacional aqui dentro da minha realidade, fora óbvio, na escola na qual a gente tem se contado. Então, a gente vai precisar pensar o marco para poder atender dentro das metas e dentro das estratégias, atender essa dificuldade gerada pela pandemia e um outro ponto, no caso do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que é a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela traz um novo processo, ela traz um processo de precarização total para a rede estadual e a rede estadual do Estado do Rio de Janeiro, ela acaba sentindo muito, que acho que é importante colocar, a reforma do ensino médio, por quê? O Estado do Rio de Janeiro já tinha um ensino médio mais avançado em relação a grande maioria dos Estados da Federação, porque a nossa jornada, a nossa carga horária total anual, ela já tinha 3.600 horas. E tinha muitos estados da Federação que não tinham nem 3.000, a média girava em torno de 2.800, a média de 2.800, 2.500, entre 2.500, 2.800 horas. E o nosso ensino médio, ele já tinha 3.600. Com o estabelecimento da lei 13.405, o ensino médio passa a ter 3.000 horas, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro acaba sendo atingido e impactado diretamente por já estar com o processo de avanço no ensino médio. Então, a reforma do ensino médio e a pandemia, ela vai precisar entrar nos debates das métodas e das estratégias, quiçá, no texto da lei. Então, acho que a gente vai precisar pensar nesses pontos para poder se debruçar e, de fato, colocar o plano para ser votado. Porque a educação estadual, ela não pode ficar mais para trás do que já ficou no âmbito do cenário da discussão da política educacional nacional. E, óbvio, a Secretaria de Estado vai precisar se comprometer também, assim, não só a Secretaria de Estado como o governo do Estado do Rio de Janeiro a garantir o cumprimento do plano estadual de educação. Principalmente no que se refere a valorização dos profissionais e a garantia de ensino e a garantia de acesso à educação. Obrigado, professor Flávio. Eu chamo para fazer uso da palavra agora a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente aqui saudar o deputado Flávio Serafini, fazer o meu registro aqui do quanto a dedicação e a boa conduta no sentido de que sempre atento às questões mais relevantes da educação, quero dizer que é uma alegria estar sob seu comando na Comissão de Educação. Cumprimentar o deputado Valdeck, que também nessa casa preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem uma interface muito direta com a Comissão de Educação e é sempre muito bom vê-los juntos nesses grandes desafios. Cumprimentar a professora Malvina e o professor Madureira e, em nome deles, cumprimentar todos aqui presentes. Eu quero pedir já de antemão, desculpa, porque vou me ausentar às 12 horas, porque tem a reunião na Comissão de Orçamento para discutir o orçamento que vai entrar em pauta na semana que vem e eu também não posso deixar de estar presente porque sou membro daquela comissão. Mas eu queria fazer rapidamente uma retrospectiva muito pautada pelas falas que foram trazidas aqui. Primeiro, para lembrar, como bem disse o deputado Flávio Serafini, a rotatividade dos secretários de Educação. A gente sempre acha que a educação é uma política pública. Eu, que sou do mundo do direito, iria comparar com uma cláusula pétrea, que não pode ser, que tem que ser, que tem que ter um tratamento especial, que não pode ser em nenhum momento violada, mas essa rotatividade e o comportamento da Secretaria de Educação diante, não só do plano estadual de educação, mas também da questão do ICMS da educação, mostra que não há esse compromisso que a gente espera numa política de tamanha relevância. Por outro lado, como foi dito tanto pela professora Malvina quanto pelo professor Madureira, o plano estadual de educação, ele é de extrema relevância. Primeiro, que ele é fruto de um grande debate com a participação da sociedade civil e a gente jamais pode abrir mão disso. E, segundo, ele acaba trazendo um perfil e uma diretriz que vai trazer a avaliação necessária dos nossos alunos. Mas, como sempre lembra aqui o deputado Flávio Serafini, como tratar as questões da educação se a gente tem professores mal valorizados ou pouco valorizados? E aí, ao lado de ter a menor remuneração de todos os estados da federação, não é à toa que um dia sim ou outro também, isso chega tanto na fala do deputado Flávio Serafini como também do deputado Valdeck, é a gente ver a carência de professores em determinadas disciplinas. E essas determinadas disciplinas, essa carência não é à toa, ela é a resposta do tratamento que é dado pela Secretaria de Educação. Então, acho que ter, nesse primeiro debate, a presença dos estudantes, da sociedade civil, deixar aqui o meu lamento da ausência da Secretaria de Educação, e indaguei ao presidente dessa comissão, houve, no dia de ontem, um pedido de adiamento dessa audiência que não tem lógica. Então, acho que, ainda que não entendo o porquê da ausência não só do secretário, imagino também que seria possível a indicação de algum representante para esse, para essa audiência, que é o start inicial, que é o início de um grande debate que, lamentavelmente, não foi podido ser travado antes, e é bom que se diga aqui, deputado Flávio Serafini, que a lei eleitoral nos proibia de realizar audiências públicas e nos proibia de qualquer tipo de concessão de medalha, e até lógico que isso acontecesse. Então, as audiências não se iniciaram antes, não foi porque, porque a comissão não teve o cuidado é que não só o projeto chegou durante o período eleitoral e nós tínhamos aí o impedimento de realização de audiências públicas. E aí, para terminar, porque eu sempre gosto de cumprir aqui o horário, eu acho que não podemos deixar, tanto na fala dos professores que já se manifestaram aqui, acho que a pandemia é um marco que tem que participar efetivamente da nossa análise, presidir e presida a comissão de saúde durante o período da pandemia, e se há uma área em que ficou demonstrada desigualdade social, foi na educação. Porque, em três, quatro dias depois de decretado isolamento social, os nossos alunos da rede privada estavam nas suas casas com a camiseta da escola iniciando as suas aulas. E todos os professores da rede pública ou da rede privada tiveram que se autodeterminar para uma nova modelagem de educação até então desconhecida e sem a qual eles tinham qualquer tipo de aperfeiçoamento para o exercício dessa nova função. Mas o traço da desigualdade social se demonstrou exatamente na educação, quando a gente sabe que os nossos alunos não têm nem na área da tecnologia todas as referências que os alunos da rede privada têm e muitos dos nossos alunos também precisavam de um acolhimento até na segurança alimentar que não foi dado nem nos municípios nem na rede estadual. Então, acho que não é possível deixar de olhar o impacto da pandemia quando pensarmos no plano estadual de educação. E, por outro lado, também eu acho que essa questão da meritocracia, como foi colocada aqui pelo professor Madureira, eu assisti isso, esse debate, quando debateu-se aqui a lei orgânica da polícia civil. E foram os policiais, os mais novos e os mais antigos, que trouxeram para nós a necessidade da redução da promoção por merecimento, por uma promoção por tempo de serviço. porque a meritocracia acaba tendo um critério subjetivo e deixa, sem dúvida nenhuma, de valorizar, sobretudo, quando a gente tem condições desiguais para tratar do mesmo assunto. E quero encerrar, deputado Flávio Serafini, que tenho aqui uma preocupação muito grande com esse novo ensino médio, tenho tentado examinar esse texto, o meu partido, que é o partido de Darcy Ribeiro, tem um movimento, tanto no movimento nacional, tanto no Diretório Nacional quanto no Estadual e Municipal, um movimento atuante de educação, até pedir que eles também acompanhassem os dobramentos dessa decisão. E acho que tenho muita preocupação porque vejo um aumento das horas, aulas de 200 horas, 1.800 horas para um currículo comum, 1.200 horas para disciplinas eletivas, pelo menos na descrição desse novo ensino médio, uma preocupação de preparar o aluno para o mundo do trabalho, mas acho que a gente vai ter que ter uma atenção muito especial, até para discutir, agora que vamos viver um outro momento mais democrático, até para discutir no Congresso Nacional, se assim for, a necessidade de uma alteração. Então, eu quero, primeiro, dizer que acho que as audiências que aqui se realizam, realizam hoje, se realizarão, são de extrema relevância para que nós, parlamentares, possamos, antes de tudo, ouvir a voz da sociedade civil, ouvir os profissionais da educação, e que a nossa função aqui seja também de buscar um maior reconhecimento, uma maior valorização dos professores no exercício das suas funções, porque, cada dia que passa, eu tenho convicção que é preciso construir escolas para não construir presídios. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, e gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora, o professor José Carlos Lima Souza, do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Professor, lembrando, tem o tempo aí de seis minutos de referência. Ok. Todos me ouvem bem? Perfeitamente. Ok. Eu quero saudar a todos e todas presentes nessa sessão, saudar os parlamentares, representantes diversos de segmentos e modalidades da educação pública, da educação em geral do Estado do Rio de Janeiro. Em nome do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, venho trazer para essa discussão, para o âmbito dessa discussão, as preocupações que trazemos com a precarização e o desmonte em curso das ofertas de educação de jovens e adultos, sobretudo, escolares, em curso no âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro. e que se materializam, se fazem perceber pelos números que foram colocados aqui na abertura dos trabalhos pelo deputado Flávio Serafini, que esteve nessa última segunda-feira, dia 5 de dezembro, deu assim o prazer de estar conosco com a direção colegiada e com os membros do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, debatendo a dramática situação das políticas públicas voltadas para essa modalidade no âmbito do nosso Estado. Esses números que apontam mais de 4 milhões de pessoas no território do Estado do Rio de Janeiro com mais de 25 anos e sem a educação básica concluída, é lógico que se distribui entre número de analfabetos, os anos iniciais do ensino fundamental, também não completos, o ensino fundamental 2 para chegar ao ensino médio. Mas fato é que essa situação ela agora se torna mais aguda, mas já desde 2017 o Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos vem observando uma sistemática política de fechamento de escolas de EJA, de fechamento de turmas e fechamento de turnos também. Sabendo que no caso da educação de jovens e adultos a oferta ou a necessidade predominante, ainda que não única e exclusiva, é de oferta no ensino noturno porque são trabalhadores que estudam. E o que a gente vem observando é que isso foi comentado aqui, após a pandemia com a generalização ou o aprofundamento das formas de flexibilização e precarização dos trabalhadores e do trabalho, esses estudantes passam a não ter mais, se tornam desalentados, alguns que já eram desalentados como desempregados se empregam nessas formas de contratação por plataformas e por serviços, mas também se tornam desalentados da possibilidade e do exercício do direito a uma formação humana, a uma formação escolar, que lhes possa garantir uma realização humana, profissional e pessoal. E o que a gente observa é que estão realmente abandonando as políticas públicas de EJA que nas duas primeiras décadas desse século avançaram e trouxeram muitos desses sujeitos que haviam tido direito à educação negado até então, voltaram para a escola, começam a evadir. E a perversidade desse processo está nas lógicas gerencialistas das secretarias de educação que baseando-se em estatísticas de frequência ou concluem que esses sujeitos não querem, estão satisfeitos com a situação de que desfrutam ou que a demanda foi atendida, como se na verdade fosse eles próprios os que optam por essa opção, desculpa, os que optam pela condição de não exercer o direito à educação e que deve ser garantido a todos pelo Estado porque é um direito constitucional. No caso da EJA, há que se considerar também esse processo de partilha entre Estado e municípios no que diz respeito à oferta do ensino fundamental e a oferta do ensino médio. Muitos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro não ofertavam educação de jovens e adultos no ensino fundamental e quem era responsável por isso era a Secretaria de Estado de Educação. De algum tempo para cá a Secretaria Estadual de Educação entregou essa tarefa aos municípios e para se dedicar somente às ofertas de ensino médio. E o que a gente percebe é o seguinte, não há um aumento de matrículas de ensino fundamental na rede pública municipal dessas localidades, desses municípios. Não há um aumento. Significa dizer que quando a rede pública estadual recua dessa oferta, essa oferta não é efetivamente assumida pelas secretarias municipais. Isso gera esse número aí que nós estamos vendo. E que na verdade começa na questão do ensino fundamental mas vai explodir no ensino médio. Então em alguns casos eu pude acompanhar essa discussão na época muitos municípios diziam não ter condições de assumir o ensino fundamental de jovens e adultos porque assumir aquela demanda muitas vezes poderia implicar para determinados municípios um aporte a necessidade de um aporte de recursos que dobravam os seus orçamentos se eles precisassem se eles realmente tivessem que assumir essa responsabilidade. Então a educação de jovens adultos escolar ela paira já desde antes da pandemia mas a pandemia ela obviamente aprofunda isso ela paira num lindo e nós percebemos nós do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos percebemos que algumas comparações aí muito assim eu não diria interessantes mas assim evidentes né por exemplo uma demanda lógico nós temos censo um censo defasado mas temos os censos escolares e pelos estudos dos números de matrículas a partir dessas fontes de informação se percebe claramente há uma demanda potencial muito grande de matrículas para a educação de jovens e adultos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e que efetivamente não está sendo atendido e esse atendimento ainda tem também essa questão não depende só de questões internas à educação eu acho que é uma discussão aí dentro que tem uma dimensão pedagógica mas tem uma discussão também que é estrutural que é intersetorial por exemplo na cidade do Rio de Janeiro nós temos nas escolas noturnas funcionando até 10 10 e 20 da noite quando nós não temos um sistema de transporte coletivo que garanta com segurança a livre circulação das pessoas essa é uma questão então muitos alunos tem condições de chegar à escola mas não tem garantias da sua integridade física para retornar à sua casa e por isso faltam as aulas voltando à questão das relações de trabalho são alunos e eu por exemplo como docente do chão da escola percebi isso claramente no retorno presencial após a pandemia a presença de bicicletas e a pressão de alguns alunos para poder estacionar motos nos pátios das escolas sem que a gente sequer tem estrutura e lugar para isso e por quê? por causa do que foi mencionado aqui são trabalhadores em curso das suas atividades profissionais que param por um momento essas entregas essas movimentações essas atribuições para ir para a sala de aula estudar mas entendam estar naquele momento na sala de aula pode significar uma limitação na quantidade de entregas de serviço que ele faz por dia que traz um impacto para o percebimento dele em termos de arrecadação e de salário e por conta disso e até eu comentei com o deputado Flávio Serafim nós acumulamos pelo Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos uma experiência na discussão sobre as metas 8, 9 e 10 que são ligadas à educação de jovens e adultos no que diz respeito às estratégias para enfrentar essa dificuldade e uma delas com muita discussão com muita polêmica foi a inclusão de uma estratégia que prevê o pagamento de um benefício para esses trabalhadores que dê a eles a garantia de que naqueles momentos em que estão na sala de aula não estão tendo prejuízo nos seus ganhos ou seja a escola e a educação de jovens e adultos disputando a presença desses estudantes na sala de aula com esses serviços precarizados e eu por exemplo posso dizer que muitos deles eles pressionam muito a gente às vezes até para que a aula não vá até tão tarde porque é impressionante o que foi dito aqui sobre o trabalho noturno é verdade muitos deles ainda saem da escola após a escola carregam seus embrulhos nos seus nas suas bandejas para prosseguir as suas entregas noite e madrugada dentro de fato então essa é uma situação dramática cuja discussão precisa estar presente quando nós pensarmos na garantia do direito à educação a esses sujeitos que já por outros fatores historicamente já tiveram esse direito negado e é justamente por isso que nós do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos nos sentimos assim muito satisfeitos e contentes de recebermos esse convite para iniciarmos a nossa participação melhor dizendo iniciarmos não mas dar continuidade a esse debate trazendo essas problemáticas para essas essas situações de reflexão coletiva para que possamos encontrar caminhos para solucionar os problemas que estão aí colocados que hoje fazem com que na cidade do Rio de Janeiro por exemplo nós tenhamos uma demanda paraíso represada de um milhão e meio de cariocas então é basicamente isso que a gente do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos traz como contribuição para pensarmos as reflexões e as tarefas e desafios que temos pela frente obrigado a todos obrigado José Carlos eu quero então reforçar pedir que encaminhem por escrito para a gente poder transformar isso formalmente em emendas aqui no processo legislativo a gente se sensibiliza muito com essa agenda que o Fórum tem lutado para garantir o direito para a educação a população que já teve esse direito negado enquanto adolescente enquanto criança e a gente precisa reparar historicamente essa população garantindo o direito à educação então queria reforçar esse pedido que essas contribuições possam ser encaminhadas por escrito que a gente coloca em formato de emenda para poder contribuir com esse processo aqui gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra o doutor Rogério Pacheco representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obrigado pela presença do doutor Rogério e obrigado ao Ministério Público que também foi um ator fundamental na luta para que essa mensagem trazendo o plano para essa casa enfim fosse encaminhada bem bom dia a todos e todas eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública cumprimento a todas e todos a pessoa da professora Malvina não sei se ainda está conseguindo acompanhar certamente a professora Malvina é uma referência e uma inspiração para todos nós bem eu parabenizo a comissão de educação da LERJ por retomar essa discussão lamento que esse tema tenha sido judicializado não sei se todos aqui tem conhecimento mas houve uma a propositura de uma ação civil pública pelo Ministério Público para que de fato o plano estadual ele se concretizasse que houvesse um encaminhamento por parte do governo do projeto enfim e hoje estamos aqui então em razão de uma decisão judicial o que claro é positivo na medida em que finalmente esse processo está sendo retomado mas é preocupante também porque sempre que há judicialização de um assunto sensível sobretudo a educação nunca há certezas e a questão do tempo ela sempre joga contra nós para que todas e todos tenham ideia do que aconteceu durante o processo a decisão de primeira instância a sentença de primeira instância foi negativa foi desfavorável ao pedido formulado pelo Ministério Público e só na segunda instância que houve a reforma dessa decisão então torçamos para que não seja mais necessário que esse tema seja levado ao judiciário que ele possa se desenvolver da forma adequada no parlamento enfim junto com a sociedade civil com os professores e todas as representações aqui eu pretendo participar claro das próximas audiências só vou pedir deputado ser afim se possível para enviarem as datas os convites com um pouco mais de antecedência para que eu consiga me organizar melhor se possível até peço que mande também para o e-mail da promotoria não só para o centro de apoio para que a gente possa organizar nossa agenda e poder participar das audiências enfim eu pretendo participar claro com muito gosto mas assim desde logo chamaria atenção para dois assuntos que além de todos os outros que foram já trazidos aqui o professor José Carlos falou da educação de jovens e adultos vejo aqui a Sandra do conselho de alimentação então há muitos temas relevantíssimos aqui para debatermos enfim nas audiências mas eu chamaria atenção para a questão da militarização da educação no Rio de Janeiro já há também uma ação do Ministério Público questionando esse processo de militarização mas até agora não houve uma resposta do judiciário a essa demanda eu acho que é um tema que poderia ser debatido aqui porque há uma preocupação muito grande tendo em vista que a militarização ela contraria o princípio da gestão democrática da educação que é um princípio funcional e enfim é bastante preocupante o que temos visto no Brasil inteiro mas em especial no Rio de Janeiro então assim me permitiria pontuar esse tema para as discussões futuras e também educação especial no estado do Rio de Janeiro temos percebido já há algum tempo a total desestruturação da educação especial no âmbito do estado seja no âmbito da SEDUC seja no âmbito da FAETEC e aí eu me refiro a falta de profissionais de apoio a um número muito pequeno de salas de recursos multifuncionais e a própria qualificação dos profissionais da educação para trabalharem com esse público o ingresso de alunos com deficiência nas redes municipais ele vem aumentando a cada ano aqui no Rio de Janeiro município do Rio de Janeiro salvo engano quantitativa de cerca de 20 mil alunos na rede municipal e a gente sabe que esses alunos em breve é o que se deseja eles chegarão também à rede estadual e a rede estadual pelo que percebemos ela está bastante despreparada para receber esse público então também me permitiria pontuar esse tema como sendo um tema muito importante para as reflexões futuras que acontecerão aqui nas próximas audiências e mais uma vez agradeço o convite por participar por poder participar e espero estar com vocês também nos próximos encontros muito obrigado doutor Rogério peço a secretaria da comissão que a partir de agora todos os convites ao Ministério Público sejam encaminhados além do Calo Educação também a segunda promotoria de educação na capital muito obrigado doutor Rogério presença sempre fundamental não só nas audiências públicas mas principalmente na defesa da educação do estado do Rio de Janeiro e dando prosseguimento então aqui a nossa audiência eu gostaria de convidar a Marta Vanelli da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação para fazer uso da palavra bom dia obrigado pela presença Marta bom dia bom dia deputado Flávio demais deputados deputada demais convidados tanto de forma virtual como quem está de forma presencial em nome da CNT agradecer muito por esse convite eu sou professora da rede pública estadual de Santa Catarina sou diretora da confederação e eu acompanhei todo o debate na tramitação da medida provisória do novo que surgiu o novo ensino médio eu acompanhei mais de 10 audiências públicas no Congresso Nacional e eu quero dizer com muita propriedade com muito conhecimento de quem presenciou os debates de que o que está sendo implantado nos estados é mil vezes pior daquilo que se debatia em 2016 só lembrando que a medida provisória do novo ensino médio ela foi ela tramitou numa numa aliança muito clara da chamada PEC do teto de gastos né que surgiu que resultou na emenda constitucional 95 de congelamento por 20 anos na destinação de recursos públicos nas políticas públicas né eu acho que a gente precisa resgatar que esse novo ensino médio veio para cumprir a emenda constitucional 95 e que aí a gente vivenciou durante todo esse período né o corte de verbas tanto nas universidades federais como nos institutos federais por que que a gente diz isso porque teve duas mudanças básicas né nesse novo ensino médio que seria que foi a inclusão de uma nova área de conhecimento né que a gente já tinha linguagem matemática ciência da natureza e ciências humanas e foi incluída a área de ensino técnico profissional até aí tudo bem resgatou um debate que a gente fazia em 1996 na época de tramitação da LDB e que tipo de ensino médio que a gente oferecia para o nosso adolescente no nosso país e não o debate da época venceu que o ensino médio seria um nível de ensino de formação geral não de formação profissional que a formação profissional ela deveria ser ou concomitante ao curso de formação geral ou pós ensino médio então agora voltou o debate e incluiu a área técnica profissional e óbvio que para isso foi necessário aumentar a carga horária do ensino médio era 2.400 horas passou para 3.000 e aí colaborando um pouco com a fala do Flávio quando ele diz que o ensino médio no Rio de Janeiro já tinha muito mais do que 2.400 horas essa é uma é uma exceção da realidade a grande maioria dos estados oferecia o ensino médio somente o mínimo de 2.400 horas em período parcial bom o fato de incluir a técnica profissional e aumentar para para mil horas para 3.000 horas o novo ensino médio em tese não teria grandes problemas não teria grandes problemas em tese entendeu porque a gente também achava né e tinha avaliação de que o ensino médio de formação geral da forma como vinha sendo também era muito ruim precisava melhorar mas não piorar da forma como essa reforma veio a fazer durante esse período bom por que que por que que piorou na nossa na nossa avaliação primeiro porque não tem garantia nenhuma e aí a prática da implementação nos estados veio confirmar de que a área técnica profissional ela não é oferecida na escola pública portanto a Ludo está matriculado em uma escola pública estadual que é responsabilidade dos governos estaduais o ensino médio onde ali ele vai ter a parte do currículo de formação geral a parte de educação profissional ele não tem nessa mesma escola em que ele está matriculado é a parte do currículo que que é feita por conveniamentos de instituições privadas portanto parte do currículo do ensino médio ele é desenvolvido em uma instituição privada comprada com dinheiro público portanto é uma nova realidade de privatização da educação que a gente tanto combate que a gente defende que a educação é um bem público nem que ser ofertado pela escola pública e é isso que vem acontecendo em todo o país em todos os estados da federação e nós temos se algo que nós temos de bom no nosso país é que os cursos técnicos profissionais um minuto eles estão regrados dentro de um catálogo nacional de curso técnico portanto lá diz qual é o conteúdo qual é os laboratórios necessários para desenvolver um curso técnico opcional porque o curso técnico profissional há a exigência de ter laboratórios e é que é isso que não está garantido dentro das escolas públicas por isso que é um desmonte é uma enganação esse novo ensino médio e que a sociedade brasileira vai sofrer por muitos anos as consequências desta implantação estão simplesmente inventando disciplinas que não tem professor formado para isso é uma invenção de disciplina não sabe o que fazer com esse novo ensino médio que é inventando disciplinas e colocando qualquer pessoa para poder dar as suas aulas acho que este para mim é um grande desafio que a gente vai enfrentar para o ano que vem é um grande debate que está acontecendo lá no grupo de trabalho da transição do presidente eleito do presidente Lula tanto é que é um GT que a priori tinha 14 pessoas indicadas está com mais de 60 tamanho a disputa que está colocada e é por isso que a disputa colocada no GT hoje que não querem revogar essa reforma concluindo os privatistas de educação não querem revogar e que portanto nós temos grandes desafios ali no Rio de Janeiro também dentro do plano estadual de educação pensar este novo ensino médio pensar que ensino médio será oferecido para o adolescente do Rio de Janeiro acho que é papel fundamental de todas as instituições que tem compromisso com a educação pública obrigada pela participação obrigada pelo espaço obrigado Marta você traz a contribuição dos outros estados que está havendo esses convênios para a formação profissional e a gente aqui no Rio de Janeiro a gente tem a experiência de que tudo que é ruim aqui no Rio de Janeiro pode ser pior porque aqui infelizmente os convênios não são para realizar a formação profissional com certificação técnica os convênios são para fazer cursinhos de curta duração então a formação aqui também sofre com o processo de privatização de financiamento público para instituições privadas mas para uma formação ainda mais precária infelizmente o Rio de Janeiro tem essa capacidade mas agora eu gostaria de chamar então aqui o doutor Rodrigo Azambuja da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para fazer uso da palavra bom dia a todas e todos cumprimento os deputados Flávio, Valdeque e Marta e saúdo também a todos os presentes é um prazer enorme estar nessa audiência pública discutir um tema tão relevante me sinto bastante contemplado deputado Flávio com todas as falas que me antecederam só gostaria de registrar que a gente discute com bastante atraso esse plano o debate do plano estadual de educação ele foi enviado à casa no 18 de maio de 2022 e já devia ter sido enviado pela executiva há muito tempo o doutor Rogério comentou esse histórico sobre a necessidade de acionar o poder público para que enviasse essa mensagem e o que me chamou muito a atenção Flávio Valdeque e deputada Marta foi de que me tive a impressão de que essa mensagem foi enviada de uma forma bastante não cuidadosa se a gente olhar o anexo que eles encaminharam a essa casa Flávio a gente verifica que o projeto enviado em 2022 a menção algumas metas a serem cumpridas em 2020 aí se você olha a meta 9 a estratégia 4.18 4.20 4.30 que vão tratar de temas essas últimas que me referi a temas da educação especial que também tem chamado bastante atenção na defensoria pública que recebe os pais desses alunos reclamando sobre a não realização de adaptação adaptações razoáveis inclusive muitas vezes deputados pedindo que esses meninos fiquem retidos no ensino fundamental e não caminhem para o ensino médio por conta da falta de atendimento educacional especializado que a Rede Sedu que não consegue ofertar isso esse fato esse descuido lógico que o anexo foi elaborado em 2018 e fazia todo sentido naquela época estabelecer uma meta para um concurso público em 2020 e outras metas ainda nesse ano mas enviar em 2022 sem ter realizado esse ajuste me chamou muito a atenção esse que eu vou chamar de descuido e que parece mostrar que para o estado do Rio de Janeiro pelo menos para o governante esse plano é um documento que não vai ser vivo vai ser algo meramente formal e a gente precisa na verdade que ele de fato oriente as políticas educacionais aqui do estado e aí chama atenção dessa casa e de todos os presentes até já comentada a ausência da Seduc aqui é bastante um outro sinal de que esse documento pode não ser vivo e aí exonto aqui a todos que ele de fato seja que a gente consiga monitorar e fazer essas cobranças eu além disso Flávio gostaria só de ressaltar um ponto e talvez encaminhar alguma sugestão aqui para aperfeiçoamento da redação porque muitas vezes o poder público a partir da publicação desses planos começa a dizer que alguns direitos individuais que estão previstos na constituição e nas leis nacionais que vão regulamentar o acesso ao mediador e cuidador de que como eles ainda estão no prazo para atender essa meta a exequibilidade desses direitos não é muito presente vou dar esse exemplo em relação à educação infantil as prefeituras muitas vezes falavam olha eu tenho até 2024 para ofertar 50% da demanda então eu não sou obrigado apesar de ter fila por vaga em creche eu não sou obrigado a ofertar essa vaga a segurar essa vaga para esse menino para essa menina lógico que a gente sempre combateu esse argumento mas a existência dessas metas pode dar ao fazenda pública aos municípios aos estados esse argumento que foi recusado pelo Supremo Tribunal Federal em recente julgamento mas talvez a gente pudesse deixar isso cada vez mais claro de que o fato da existência dessa meta não tira a exequibilidade de nenhum direito subjetivo como é e como ficou decidido por causa das creches e aí finalmente também apesar do artigo 9 do plano prever que as dotações orçamentárias vão ser compatíveis para assegurar as metas estratégias do plano estadual de educação a gente não viu uma presença da secretaria tanto de fazenda quanto do planejamento na participação sobre a execução e cumprimento das metas vai ter que haver um diálogo entre o executor da política e quem controla o recurso talvez também houvesse a necessidade disso estar mais presente para que esse documento de extrema importância para a educação no estado do Rio de Janeiro não se torne como alguns sinais pelo menos para a defensoria pública já vieram sendo acesos de que ele ficasse apenas no plano abstrato e não de fato alterasse a realidade que precisa ser mudada são essas as minhas pequenas considerações agradeço mais uma vez a oportunidade de fala e fico aqui à disposição para outros debates Obrigado doutor Rodrigo também agradecendo a defensoria pública por todo o papel todo o empenho na defesa do direito à educação no estado do Rio de Janeiro e peço a vossa senhoria que encaminhe por escrito para a gente o que o senhor achar que pode contribuir dentre as modificações do plano estadual de educação Chamo agora para fazer uso da palavra o deputado Valdeque Carneiro Obrigado deputado Flávio Serafini saúdo todas as pessoas aqui todas as representações inclusive aproveito também para agradecer as intervenções que já foram feitas não apenas pelas intervenções em si mesmas mas pelo esforço que esses órgãos e entidades da sociedade civil que já se manifestaram e outros que ainda vão se manifestar tem feito no sentido de garantir digamos avanços concretos para segurar o direito à educação a população fluminense sobretudo crianças adolescentes jovens e adultos também eu quero falar da importância dessa audiência porque na verdade abre os debates sobre o plano estadual de educação aqui na Assembleia Legislativa depois da realização do terceiro COED que foi aberto em 30 de agosto de 2019 e portanto isso já significa que o Rio de Janeiro como disse o Flávio o Rio de Janeiro não é para amadores decididamente não é para amadores entender o Rio de Janeiro viver o Rio de Janeiro não é coisa para amador porque realmente se a gente se lembrar do que aconteceu professora Ana Karina nossa conselheira estadual de educação quando do plano nacional de educação que antecede este que está esperando que entrou em vigor em 2001 e tinha vigência até 2010 o estado do Rio de Janeiro só teve o seu plano estadual de educação em 2009 já nos extertores do primeiro plano nacional e lembrando que nesse intervalo de tempo teve um episódio doutor Rodrigo Azambuja a sua fala me fez lembrar grotesco e patético quando um secretário do estado de educação do Rio de Janeiro esteve em audiência pública na Câmara Federal na Comissão de Educação da Câmara Federal era para tratar de planos de educação de alguns estados chamados a fazer seus relatórios e ele levou um plano que na verdade era um copia e cola do plano estadual de educação do Paraná e aí quando alguns deputados mais atentos começaram a ler perceberam menções a municípios paranaenses e aí a farsa caiu e o Rio de Janeiro ficou nu no meio da praça com seu secretário sem plano estadual isso aconteceu isso é a realidade isso é tema eu lembrei desse episódio patético do Dr. Rodrigo Adambuja porque a sua fala lembrou isso de certa maneira porque realmente nós temos aqui metas cronológicas absurdas porque já foram vencidas antes mesmo na aprovação do plano desde a primeira se vossa senhoria perceber a primeira meta 1 da educação infantil faz referência à universalização da oferta de 4 e 5 anos do pré-escolar até 2016 isso tinha sentido no plano nacional que é de 2024 de 2014 perdão e que deu um ano de prazo um ano de prazo para que os estados municípios adequassem os seus planos ou fizessem os seus então quem fizesse em 2015 ainda fazia sentido colocar essa meta de 2016 agora em 2022 meta cronológica para 2016 fora as outras que vossa senhoria lembrou então mas que se revela Flávio o contexto complexo no Rio de Janeiro desse esforço de planejar no médio prazo a educação a educação fluminense bom eu queria também sem falar de outros aspectos como a Marta mencionou essa verdadeira casa de alta rotatividade que é a Secretaria de Estado de Educação no Rio de Janeiro desde se a gente quiser trabalhar com um marco histórico que eu gosto de lembrar desde Doniara Vargas que foi Secretária de Estado de Educação de Brizola em 83 isso já faz 40 anos o Rio de Janeiro teve 38 ou 39 Secretária de Estado de Educação desde então a média é de aproximadamente um por ano com todas as consequências e repercussões que isso tem então assim mas isso dito eu quero dentro do meu tempo apontar aqui primeiro endossar as falas já feitas aqui mas de fato tem Madureira eu acrescentaria um terceiro professor Madureira um terceiro elemento de lá pra cá do COED pra cá tem tem certamente outros mas de grande magnitude tem a pandemia e os seus efeitos o Fórum Estadual de Educação tem toda a razão tem a implementação da reforma do ensino médio que a meu ver um dossiê importantíssimo para o MEC rever a partir de 2023 tem que fazer uma revisão disso o governo federal não pode dar sequência a essa reforma absolutamente equivocada mas tem um terceiro elemento também que é o novo Fundeb que é a emenda constitucional do novo Fundeb que é de 2020 e com novas perspectivas de financiamento para a educação a partir do ICMS de educação então assim de lá pra cá coisas graúdas aconteceram no cenário da educação brasileira e aí eu queria ressaltar como desafios alguns dos desafios principais primeiro no caso da educação infantil embora seja uma etapa em que o estado do Rio de Janeiro praticamente não atue mais mas o estado tem que ter compromisso com os entes municipais aqui do estado do Rio de Janeiro então é preciso ter uma agenda uma política pública para que os municípios fluminenses sobretudo aqueles que não tem muitas receitas menos aquinhodos economicamente possam garantir o avanço não só da educação infantil na etapa obrigatória na etapa constitucionalmente obrigatória que é a faixa etária dos 4 e 5 anos mas garantir o cumprimento da meta nacional que era 50% de atendimento na faixa de 0 a 3 então boa parte dos municípios tem dificuldades econômicas para honrar esse compromisso então o estado tem que ter política nesse sentido para colaborar queria entre outros desafios o desafio da inclusão é um desafio de grande monta e aí eu não me refiro apenas ao desafio da inclusão entendido apenas e ele é importantíssimo nesse aspecto também entendido apenas em relação ao atendimento educacional para crianças pessoas alunos com deficiência é claro que a dimensão da inclusão tem que ser muito forte no plano nesse aspecto mas a inclusão também aqui o Fórum Dia já se manifestou em relação aos alunos adultos pobres extremamente pobres que tem dificuldade de garantir o seu fluxo cotidiano de acesso à escola é a garantia da inclusão também dos alunos que vivem em comunidades rurais do Rio de Janeiro nós já temos o desafio da inclusão da educação no campo então é importante que o paradigma da inclusão se faça presente fortemente no plano concluindo em relação a gestão democrática nós estamos falando desse tema aqui no momento em que nitidamente o governo Cláudio Castro reluta em deflagrar o processo de eleição de diretor de escola os mandatos já estão vencidos há algum tempo o governo do estado usa todo tipo de estratagema para não dar sequência ao processo de escolha direta de diretores por suas comunidades escolares como manda a lei estadual inclusive enfim ou seja tem vários desafios e lembrar Flávio para concluir que o governo levou três anos praticamente para mandar mensagem para cá desde o COED três anos e é bom lembrar que isso não aconteceu apenas no plano aconteceu também em relação a lei que disciplina o ICMS da educação porque a emenda do Fundeb é de 20 de agosto de 2020 a emenda constitucional 108 de 2020 deu prazo de dois anos para que os estados disciplinassem essa matéria nas suas respectivas legislações estaduais e o Rio de Janeiro mandou para a Assembleia no dia 20 de agosto de 2022 no último dia do prazo então assim o estado do Rio de Janeiro é o zeiro e vezeiro de postergar de procrastinar a adoção de medidas que estruturem as políticas educacionais enfim nós estamos iniciando o debate não dá para aprovar um calendário de audiências nós estamos no mês de dezembro ainda mas certamente é importante que a gente inaugure essa fase do debate do plano do estado de educação eu também me preocupo com a vigência eu acho que esse plano e com essa frase eu concluo na mensagem do governador a vigência é programada de três anos eu nem sei se precisa ter vigência de três anos que o plano nacional vai expirar em 25 de junho de 2024 na verdade isso que nós estamos fazendo aqui é um planejamento transitório é no intervalo de tempo para que diante de novo plano nacional de educação o estado aí sim retome o processo de elaboração de um plano de vigência decenal enfim então agradeço a oportunidade e parabéns as entidades que estão se manifestando que participam regularmente das nossas audiências públicas sem as quais os poucos e duríssimos avanços que temos conquistado não teriam sido possíveis obrigado deputado Valdeck gostaria de chamar para fazer uso da palavra a professora Luciane da UP bom dia obrigado pela presença Luciane bom dia deputado bom dia a todos e todas demais deputados deputada representantes presentes nessa audiência eu vou pedir licença para manter a minha câmera fechada para evitar algumas interferências que geralmente ocorrem tá bom deputado é bom primeiramente eu gostaria de registrar aqui a nossa preocupação em relação ao plano estadual de educação né uma vez que que o Rio de Janeiro como foi colocado aqui é o único estado da federação que não tem um plano um plano estadual aprovado né trata-se de de um documento de extrema importância que foi construído em 2019 em conjunto em um congresso ela foi incorporada pela CEDUC em conjunto com a sociedade civil do qual os sindicatos também participaram que ainda não foi aprovado que provavelmente está apresentando muitos dados desatualizados né a gente sabe que esse ano vou ficar aqui nós de entrar no ano do novo ensino médio é uma das diretrizes previstas no plano estadual que diz respeito a valorização ela percaça necessariamente pela valorização dos professores né e eu acho curioso o que nós podemos compreender como valorização tendo em vista que hoje o estado do Rio de Janeiro ele paga o pior piso salarial para os professores do nosso país foram anos sem recomposição das perdas em salários o que vem deteriorando o salário e atrasos no pagamento previstos na lei do plano de cargos e salários então os professores da rede de hoje eles estão com uma defasagem salarial em relação ao piso nacional de mais de 80% o governador ele esquece que na sua campanha política ele prometeu que tirou do projeto da lei orçamentária anual a gente entende que pagar auxílio alimentação majorar esses auxílios transporte pagar auxílio tecnológico nada disso é considerado valorização os professores eles precisam de uma remuneração digna e condizente porque é isso que eles levam quando eles se aposentam não tem como a gente aceitar mais um ano recebendo os piores salários a nível nacional e ainda dentro desse aspecto da valorização dos docentes eu quero ressaltar a importância da ampliação da carga horária dos professores docentes um de 18 horas para 30 horas que é uma pauta que tem sido cobrada em várias audiências nessa fase em várias audiências públicas das quais nós temos participado essa lei que autoriza a ampliação ela foi sancionada pelo governador em 20 de julho de 2021 nós estamos caminhando para 2023 e é importantíssimo que haja um planejamento repetido para que o próximo ano letivo já inicie com a ampliação da carga horária que vai possibilitar não só a redução das carências que é enorme na rede estadual o que já foi afirmado inclusive aqui pela Secretaria de Educação em audiências anteriores sobretudo melhorias para a carreira dos professores que fazem GLP para completar a renta porque tem um salto do piso e quando se aposenta não tem nada incorporado nos seus vencimentos esses mecanismos de superexploração do trabalho docente que precisa acabar outras diretrizes que são previstas no plano estadual de educação que eu gostaria de ressaltar também são a superação das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade da educação como é que a gente pode pensar em diretrizes como essas diante do que não só o estado do Rio mas estamos aqui atentos a esse um minuto o estado venciando hoje dentro das perspectivas do novo ensinamento hoje um dos nossos grandes desafios é essa implementação com o autoritário que não de uma suposta modernização e uma falsa ideia propalada que terão direito em gerar uma profunda organização na educação básica que vem assim aos estudos que moram aqui anteriormente os anos do 21 foram dificílimos onde muitos estudantes viram suas dificuldades Oi Luciane está falhando um pouco e agora ficou mudo Oi Luciane você me ouve e caiu vamos dar sequência depois a Luciane conclui obrigado Luciane pela participação chama agora para fazer uso da palavra o representante do conselho estadual de educação presidente da comissão de atenção de educação básica Oi Luciane voltou eu voltei acho que caiu você estava concluindo quando caiu pode sim por favor mas a gente está te ouvindo com algumas interrupções posso concluir pode sim nós estamos tentando te ouvir mas está falhando fecha a câmera é mesmo oi Luciane está travada acho que você tem que se reconectar está 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 bem difícil deixa eu ouvir bom para dar continuidade Luciane eu vou chamar aqui o Marcelo Mocarzel e quando você conseguir se reconectar com melhor qualidade você conclui tá bom então representando aqui o conselho estadual de educação o Marcelo Mocarzel presidente da câmara de educação básica obrigado pela presença obrigado deputado Flávio agradeço o convite da comissão gostaria de saudar todos e todas saudando aí o deputado Valdeck meu professor na UF salvo todas as autoridades representantes presentes gostaria de começar a minha fala dizendo da importância do plano estadual de educação para condução das políticas educacionais lembro que o conselho estadual de educação é um órgão consultivo normativo e fiscalizador e dentre suas atribuições assim como o fórum estadual de educação está também o acompanhamento do plano estadual e a normatização de tudo que é produzido em termos de legislação nessa casa parlamentar que de alguma forma tem contribuído com avanço a partir das comissões de educação de ciência e tecnologia e com uma boa articulação com o que vem sendo feito nas comissões do conselho estadual de educação na medida em que a gente tem tido bastante diálogo inclusive tendo sido consultado pela pela assembleia em algumas matérias como foi com o projeto de lei sobre educação domiciliar em que o conselho está enfático apontando a inconstitucionalidade enfim e em relação ao plano eu acho que muitas coisas importantíssimas já foram faladas acho que a questão da da temporalidade talvez seja o nosso grande problema no Rio de Janeiro nós já estamos em fase em nível nacional de pensar um novo plano nacional para a partir de 2025 vamos ver se conseguimos e aqui estamos enfim bastante atrasados e vivendo esse vácuo de regulamentação mas o que a gente pode falar em relação ao conselho também é que a partir dos congressos de educação nós temos representações eleitas para o conselho nós tivemos no último COED a eleição do conselheiro Arilson com o mandato de dois anos como a lei manda acho que é algo também que os deputados podem repensar esse mandato de dois anos uma vez que a gente não consegue realizar o COED de dois anos e o conselho estadual de educação sempre sofre com essa subrepresentação ou seja um conselheiro uma vaga de conselheiro que não é ocupada e uma vaga que representa justamente o congresso e a articulação das políticas a partir da construção de um plano então acho que devemos enquanto órgão de estado assim como a Assembleia Legislativa pressionar para que tenhamos orçamento para a realização de novo COED para que a gente possa não só ter as reuniões os encontros para a formulação do plano mas também para acompanhamento das metas acho que a gente tem uma dificuldade às vezes de entender o professor Saviani nos ensina que soberania e autonomia são coisas diferentes nós temos autonomia mas não temos soberania nós precisamos de alguma forma estar vinculados a leis nacionais e como órgão de estado às vezes sem muitos juízos de valor mesmo contrariando percepções pessoais o conselho regulamenta e dá para seguimento a determinadas normativas então penso que o conselho estadual de educação pode ser um parceiro um aliado de tantos órgãos principalmente da Assembleia Legislativa mas também da Secretaria de Educação para que a gente possa promover né do fórum claro que a gente possa promover né a construção de um plano mesmo que seja um plano tampão né um tapa-buraco aí entre esse e o próximo que a gente não sabe é bom lembrar também que o próprio plano nacional é de 2011 para 2014 também sofreu esse vácuo então a gente não tem garantias de que vamos ter um plano nacional aprovado com vigência no início de 2025 mas o que a gente não pode é ficar sem direcionamento das políticas né sem direcionamento para onde a gente quer caminhar então acho que é importante mesmo com todas as dificuldades a gente trabalhar né para aprovar o plano mesmo com todo o atraso do Rio de Janeiro e paralelamente já ir pensando no que a gente gostaria né em termos de constituição de um novo plano claro que aguardando o nacional mas já entendendo que muitas metas do nacional 80% não foram atingidas então muitas delas permanecerão ou pelo menos servirão de horizonte para o novo plano nacional a gente tem também eu acho que é importante na assembleia a gente ter a discussão entre os deputados de que tipo de plano a gente quer ou seja se a gente quer um plano bastante ampliado com metas bastante ousadas né mas que possui uma grande dificuldade de cumprimento ou se a gente vai optar por um plano mais modesto que dialogue com a situação do orçamento né que é uma situação difícil a gente está vendo aí a PEC da transição o pouco que sobrou para investimento então nós temos aí essa questão do orçamento também do país o país vive um momento orçamentário muito ruim o governo federal está entregando né é um problema muito grande para ser resolvido pelo próximo governo né em termos de contas públicas e a gente precisa de alguma forma pensar se vale mais a pena a gente ter um plano bastante ousado e com metas bastante ousadas que nos puxaria para frente né ou seja mesmo que a gente não atingisse a gente caminharia mas isso implica também a nossa responsabilidade enquanto algo que a gente coloca na lei ou se a gente pensa num plano talvez mais concreto com mais possibilidades factíveis da gente compõe o maior número de metas possíveis eu não sei se a conselheira Ana Karina está presente não sei também se ela já Oi conselheiro ela é a próxima a falar aqui está presente aqui ela já falou ela está presencialmente não vai ser a próxima a falar se o deputado Flávio me dá licença se o deputado Flávio me dá licença 30 segundos conselheiro Marcelo tudo bem um abraço grande sobre o que você falou me ocorreu o seguinte um fato da atualidade esse quadro de dificuldade geral de pobreza que vossa excelência fez menção é bom lembrar que a bancada do Rio de Janeiro no Senado foi a única que em bloco votou contra a PEC de transição veja como o Rio de Janeiro é complexo a única bancada no Senado que ontem em bloco votou contra a PEC da transição que é para garantir Bolsa Família as famílias miseráveis e extremamente pobres do Brasil então isso só para ilustrar esse elemento importante que vossa senhoria trouxe obrigado deputado Valdeck exatamente então nós temos uma nós temos uma situação muito complexa e em relação ao conselho como eu falo a gente tem ainda essa complexidade porque o congresso alimenta o conselho na medida em que a gente traz um conselheiro e nós estamos sem essa representação que foi muito bem feita ao final do último coed pelo conselheiro Arilson que não está mais conosco e eu acho que é algo o presidente que pode até ser pautado acho que a gente precisa inclusive revisar a legislação em relação a representação do conselho eu acho isso muito importante eu acho por exemplo que a Uncmi que de alguma forma atinge os conselhos municipais e faz essa articulação não ter uma cadeira é um grande desperdício para o nosso estado porque muitas vezes a falta de um plano estadual reverbera também em planos municipais ruins ou inadequados porque não houve essa articulação política eu posso falar isso porque participei de uma pesquisa coordenada pelo saudoso professor Jorge Najar em que a gente analisou os 92 planos na verdade eram 89 aprovados então é isso agradeço a oportunidade e coloco a câmara básica mas com certeza o conselho todo representando a disposição para a gente poder inclusive nas discussões na LERJ em outros fóruns defender a aprovação de um plano mesmo que provisório para que a gente não continue tateando no escuro muito obrigado obrigado sou Marcelo Moccarzel já vamos fazer a palavra agora também conselheira estadual de educação a professora Ana Karina Brenner olá bom dia todas todos e todos um prazer estar aqui e eu começaria dizendo que como o Marcelo falou o trabalho do conselho é o de fiscalização e acompanhamento e a ausência do plano estadual de educação deixa o conselho sem uma ferramenta fundamental de realização deste acompanhamento da mesma forma a inexistência de um novo censo nacional também nos atrapalha sobre a maneira para a formulação de políticas e para o acompanhamento delas então o censo já não foi feito em 2020 2021 igualmente não começou em 2022 mas ele está atrasado em seu atraso mas ao mesmo tempo a gente tem outros dados que nos ajudam ainda que parcialmente ainda que sem a mesma consistência nos ajudam a pensar e formular questões sobre a educação o meu colega de departamento e de área o José Carlos já falou do censo escolar e o censo por exemplo tem dado muitas informações sobre o fluxo dos estudantes que nos indicam possibilidades e impossibilidades que os estudantes têm enfrentado na realização dos seus percursos escolares o que tem sido possível e o que tem sido impossível eu tenho uma colega da Unirio que contou semana passada a gente estava na Ampede Sudeste que está terminando um artigo analisando o censo 2020 e 2021 e tem encontrado uma questão que se confirmada será bastante grave e um desafio para a gente enfrentar porque é a quebra de uma conquista realizada por este país nos anos 90 que é a universalização da matrícula no primeiro ano do ensino fundamental o que ela tem percebido olhando os dados do censo escolar é que as crianças de seis anos no tempo da pandemia não se matricularam no primeiro ano do ensino fundamental e se a gente tinha a universalização da matrícula como importante apoio para a partir dali seguir produzindo todos os apoios necessários a continuidade destas trajetórias escolares a perda da universalização da matrícula é uma perda gigantesca ela é uma quebra de uma conquista dos anos 90 que foi fundamental para esse país e é uma conquista dos anos 90 que se perde em dois anos de pandemia que não aconteceu só no Brasil mas esta quebra ela é muito específica do Brasil há perdas educacionais que são mundiais mas os enfrentamentos foram muito diferentes os efeitos foram muito diferentes os efeitos são muito mais drásticos no país e outra vez ontem também lá no seminário do MP falava-se bom como o Rio de Janeiro está pouco presente na discussão da transição por exemplo e a gente dizia bom mas também a gente precisa entender que apesar de ter seis universidades a gente tem muita massa crítica nas universidades mas a condição do estado do Rio de Janeiro informa ao Brasil que aqui não é um bom lugar para recolher exemplos porque a gente não consegue incidir sobre a política estadual então que tristeza isso mas a gente tem como correr atrás de parâmetros que nos ajudem a produzir a política e acompanhar o seu desenvolvimento o INEP por exemplo é também uma instituição que continua produzindo dados bastante significativos e eu tenho comentado muita tese do Adriano Senkiewicz que foi defendida na USP ganhou agora o prêmio de teses que é um servidor do INEP e tem dados ali compilados fundamentais para compreender a produção da desigualdade educacional no país então se não há outras coisas temos algumas em relação ao plano estadual eu acho que a gente está diante de um certo dilema que é é preciso ter um plano a gente não pode abandoná-lo mas a gente também está diante do 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 horizonte próximo da necessidade de um novo plano então me parece que a gente precisa fazer essa discussão é colocando dentro dela um cronograma de trabalho para o próximo eu acho que esse é como disse o deputado Valdeck um uma certa mediação mas diante do histórico do estado do Rio de Janeiro construir um calendário que impõe algumas ações ao estado para o próximo talvez seja a coisa mais fundamental que a gente possa fazer né pensando a situação especialmente dos jovens no ensino médio né pensava hoje cedo com o meu companheiro que também estuda jovens e juventude em como e a partir dos debates ontem também lá no MP como a categoria do desalento que tem sido usada para o trabalho que aquele trabalhador que já não busca mais trabalho porque sabe que não vai encontrá-lo a gente talvez precise encontrar um equivalente para a educação os jovens brasileiros eles se desvincularam da educação e estão em alguma medida também desalentados mas é preciso encontrar um nome próprio para isso para ações próprias também para isto né a busca ativa ela entrou definitivamente no léxico da seduc a seduc para todos os lados em que vai ela fala da busca ativa agora se a busca ativa não estiver acompanhada de uma estruturação da escola que tenha ofertas variadas suficientemente para atender a diversidade dos sujeitos da educação seja do ensino médio regular seja da educação de jovens e adultos com professores com formação com remuneração adequada com uma escola que faça sentido e que seja interessante esta busca ativa será somente a reapresentação da experiência da exclusão a esses jovens então eu acho que a gente precisa tratar em paralelo e articuladamente busca ativa com as transformações necessárias da escola para a primeira série do ensino fundamental servir a matrícula universal a universalização da matrícula para o ensino médio é preciso fazer chegar a escola mas a permanência na escola passa pela qualidade desta escola e aí para finalizar o grupo de juventude do gabinete de transição está debruçado sobre a formulação de um desenho de política que pense a possibilidade de bolsas de estudo para os jovens do ensino médio e me parece que no estado a gente precisa muito acompanhar isso porque de novo a escola precisa ser possível e interessante estar onde os jovens e adultos estão mas eles precisam ter condições também materiais e condições materiais produzem condições subjetivas para acesso e permanência então isso está em discussão se é política universal se é política focal se é para quem precisa se é para todos como é de onde virão os recursos isso tudo está em análise vai ter uma reunião hoje mas também tem matéria em jornal hoje já falando um pouco disso e há desenhos estaduais já que podem servir de exemplo e estão na matéria da folha Alagoas é um Rio Grande do Sul é outro e tem um terceiro estado que agora não me recordo então a gente é um estado que tem muitas dificuldades mas a gente igualmente tem exemplos que podem ajudar a iluminar os caminhos nossos muito obrigada bom dia muito obrigado professora Ana Karina e chamo fazer uso da palavra agora a professora Nádia Moreira representante da ADERJ professora Nádia se me permite também outros 30 segundos Ana Karina primeiro Ana Karina Flávio não disse por descrição só em modéstia mas o companheiro dela é Paulo César Rodrigues Carrano meu querido colega um dos brilhantes pesquisadores da educação aqui no Rio de Janeiro sobretudo quando o tema é a juventude ou as juventudes digamos assim e a segunda coisa Ana Karina Flávio e todos aqui diante desse desequilíbrio enorme que existe na federação brasileira algo que alguns ainda chamam de pacto federativo mas não há pacto algum na verdade há que se pensar também numa ideia que o Lula não lançou nessa campanha mas falava sobre ela três, quatro anos ele falava de federalização do ensino médio eu não acho que tenha que acontecer uma federalização não é isso não mas algum nível de federalização do custeio do ensino médio como forma de compensação do desequilíbrio enorme que existe no Rio de Janeiro por exemplo dados de 2021 a União arrecadou no Estado mais de 200 bilhões de reais em tributos e deixou no Estado menos de 20% disso então assim mas como forma de equilibrar essa relação muito desgovernada entre a União e os entes subnacionais talvez pensar em alguma forma de federalizar parte do custeio das despesas do ensino médio nos Estados sobretudo nos Estados que tem mais dificuldades econômicas enfim então um debate em aberto obrigado deputado Valdeck então uma palavra para a professora Nádia boa tarde a todos boa tarde aos colegas aqui presentes também nesse debate ficou extremamente evidente evidenciado no caso a situação de que o que nós precisamos realmente é de um plano com uma política educacional voltada totalmente para a realidade do que acontece no Rio de Janeiro desde o momento que o deputado Flávio Serafini iniciou falando sobre a escolarização no Rio de Janeiro os índices de evasão tanto no ensino da nova educação de jovens e adultos quando no ensino médio e regular a professora Malvina brilhantemente colocando essa falta de política através da da perda de ação do plano de educação no Estado do Rio de Janeiro e todos os problemas que foram citados passando pelas escolas do interior a modalidade de ensino a inclusão a falta de inclusão e a desigualdade social nas comunidades que dependem de uma educação pública o problema da pandemia o impacto que foi causado a valorização profissional a falta de estrutura nas escolas o bem-estar não só do aluno mas também dos servidores profissionais como chegam na escola e o total descumprimento da Seduc em relação ao que se compromete com a educação do Estado do Rio de Janeiro e a gente termina vendo nas 1.231 escolas do Estado do Rio algumas do interior com grandes problemas como o professor José Carlos citou com a eliminação do ensino do EJA em escolas em que o município não tem outra opção a não ser aquela e aí provoca um distanciamento e um deslocamento entre do aluno à escola de uma forma proporcional e o leva ao abandono por outro lado também citado pelo Flávio a questão da escola técnica que não é técnica e isso realmente acontece e a gente chega à implantação das escolas E-Tex no Estado do Rio de Janeiro onde essas unidades dispuseram de um percentual de 60 milhões de reais para 50 unidades em que apenas na cidade de no município do Rio de Janeiro duas escolas foram contempladas uma em Acari o CIEP Rainha Nizinga de Angola o CIEP Alivão Machado as obras não iniciaram e todas as demais 48 são do interior aonde elas acrescentam a divulgação e projetam a educação digital como ponto alto da educação no Rio de Janeiro e aí eu vejo uma discrepância muito grande entre a realidade que nós convivemos porque eu não tenho nas escolas estaduais nós não temos o acesso à internet nem a conectividade de uma forma ampla a divulgação que se preparou que se fez para que pais alunos professores tivessem esse acesso através do uso de tablets de computadores o material que se tem hoje no investimento não foi e não tem como responder a esse desejo a esse anseio e ao que foi projetado e deixa desejar cada vez mais não só fazendo com que aumente essa desigualdade como também a descolarização entre aqueles alunos que necessitam que a realidade do estudo projeta que ele realmente busca ou que ele realmente está inserido no seu mercado de trabalho nem todas as unidades oferecem ou tem aquela projeção imediata para aquela comunidade local e aí ele é obrigado a buscar de forma longínqua e o distanciamento faz com que ele encare uma infraestrutura nas escolas noturnas que em alguma delas nem a alimentação coerente ele recebe por falta de mão de obra para que possa apresentar isso deixando completamente aumentando a desmotivação do aluno para procurar dar sequência aos seus estudos e também mostrar completamente a fragilidade da Seduq em nos proporcionar uma educação de qualidade muito obrigado pela atenção dispensada e tudo obrigado professora Nádia representante aqui da DERJ e a gente tem dito professora Nádia sempre destacando aqui a importância da DERJ como muitas das ações que a gente tem que fazer a gente tem que fazer através da própria escola que é um equipamento que está distribuído que está enraizado na sociedade mas hoje aqui no estado do Rio de Janeiro completa falta de profissionais de comprometimento de sobrecarga das direções é o reflexo dessa falta de comprometimento aí a gente por exemplo tem a luta pela busca ativa a gente não sabe se o projeto que a Seduq fez vai ser prorrogado se não vai se vai ser só eleitoreiro eu não paro de receber mensagem das profissionais que trabalham no projeto perguntando a gente já indagou a Seduq não teve resposta então hoje tudo que a busca ativa está estruturada é através disso a gente não sabe também processo de matrícula a gente tem insistido que as escolas deveriam estar abertas no processo de matrícula mas para isso precisa ter profissional não dá para o diretor que é porteiro que é secretário que é tudo que é muitas vezes até o coordenador pedagógico para que possa se usar essa educação digital que eles propõem e de certa forma também expõe um investimento muito grande em determinadas unidades na transformação de um projeto ETEC e que não tem profissionais dentro dessas escolas com o know-how para atender ou para consolidar essa política digital para as demais comunidades que precisam do atendimento escolar muito lamentável mas obrigado pela presença eu peço licença para me ausentar eu tenho uma agenda agora me dia e meia eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o professor Jorge Roberto França coordenador da UNCME obrigado Jorge Roberto pela sua presença aqui conosco obrigado presidente Flávio bom dia a todos e todos presentes primeiro agradecer o senhor por estar dando início a esses debates em torno do plano estadual que como já frisado aqui chegou com bastante atraso a capa legislativa porque o nosso congresso foi em 2019 pela lógica em 2021 nós teríamos feito um congresso para que a gente pudesse estar avaliando já o nosso plano estadual porque assim como os planos municipais a cada dois anos a gente precisa revisitá-lo para saber sobre as metas as datas propostas os períodos propostos se a gente conseguiu alcançar ou o que a gente ainda não conseguiu alcançar se vai ser possível se a gente vai precisar alterar alguma data e aí infelizmente a gente já está vendo o fim da do plano nacional que termina agora sua vigência em 2024 e a gente ainda está aí na discussão eu concordo com os colegas que antecederam a gente vai precisar revisitar essa vigência do nosso plano estudar se ele será um plano transitor nesse período para que a gente possa novamente discutir e aí a gente também teve todo esse período que a gente passou e a gente precisa revisitar esse nosso plano que está sendo discutido para que a gente possa estar adequando ele as novas realidades que surgiram o nosso congresso o nosso coed ele tem a sua importância como eu já falei a cada dois anos porque a gente faz revisita o nosso plano e estuda e aí além da importância da eleição do representante do congresso que compõe o conselho que hoje nesse momento a gente não tem essa representatividade concordo com o professor Marcelo a gente precisa revisitar a legislação estadual e saber se esse mandato realmente de dois anos para esse conselheiro eleito no congresso se ele tem validade mesmo para o se a gente deveria colocá-lo como os demais no mandato de quatro anos de forma garantir que os trabalhos do conselho não sejam afetados pela ausência de algum conselheiro agradeço também ao professor Marcelo pela menção sobre a importância de ter um assento no conselho estadual a gente vem discutindo essa pauta a gente tem conversado bastante com o professor que é importante que os conselhos principais eles sejam representados porque a gente traz aí a realidade dos 92 municípios que é o nosso plano estadual a gente finalmente ter essa discussão na LERJ e sonhar com a gente nosso estado saindo daquele limbo de único estado que não possui plano estadual para estado com plano estadual isso melhora muito os planos principais de educação que hoje a gente baseia os nossos planos municipais apenas no plano nacional a gente não tem um ponto de partido do estado a gente não tem dados a nível do estado que possam estar baseando os nossos planos municipais na sua formulação e até mesmo na sua avaliação posterior então hoje a gente está aqui nesse momento dando início a essa discussão do plano estadual dizer para os municípios que na próxima avaliação de plano que vocês forem fazer vocês já terão uma base a nível de estado vocês terão dados a nível de estado para poder nortear as políticas que serão desenvolvidas aí nos seus municípios agradecer aí mais uma vez a a nessa audiência nós estamos à disposição que vocês precisarem e vamos juntos aí construir esse plano estadual de educação e colocar o nosso estado do Rio de Janeiro mais uma vez na forma muito obrigado presidente obrigado Jorge e gostaria de chamar para fazer a palavra Sandra Pedro do Conselho de Alimentação Escolar Sandra vai fazer uso da palavra rapidamente rapidamente eu fico muito triste primeiro boa tarde já a todos Flávio obrigada como sempre o deputado Flávio pelo convite eu fico muito triste com essa questão do plano porque lembro das de toda participação nós fomos para a gente ficou lotado lá em Madureira já fomos para Madureira participamos depois aqui no centro do Rio foi muito interessante participar da construção e a gente não vê isso andar né e para mim isso é muito triste e principalmente me sinto contemplada na fala de todos porque tenho andado muito aí pelas escolas principalmente no interior e a gente vê a fragilidade dessa da educação e principalmente os professores que estão muito sem um certo cuidado e um preparo para certas disciplinas que estão sendo oferecidas né e com relação ao que me toca que é a questão da alimentação escolar que falo sempre a gente tem que pensar de uma outra forma principalmente para os alunos da escola noturna das escolas dos alunos de integral que acabam tendo mais dificuldade para 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 se alimentar corretamente que já chegam na escola já com fome porque vieram do trabalho e já não se alimentaram direito durante o dia por falta de recurso e a gente realmente pensar na educação do estado do Rio de Janeiro como inovadora e que possa efetivamente esses estudantes serem empregados né ou até empreendedores né ontem eu escutei uma fala de uma aluna do ensino médio que falou assim eu fiz o ensino médio no Brasil fui para a universidade na universidade pública e aí não consegui emprego aqui e fui contratada pela França então se ela foi contratada por uma empresa na França como assim a gente não absorveu essa mão de obra e aí é muito muito triste e aí o que que ela falou ah eu fui absorvida lá mas eu cheguei e tive que fazer outros cursos porque os meus cursos no Brasil não me prepararam para ser essa mão de obra que ele efetivamente precisa então acho que a gente tem que pensar muito e essa questão da alimentação escolar com esse valor de 36 centavos e um real e 12 é é muito ruim a gente tem bastante é bastante tristeza né com as a falta dessa atenção e parabenizar os diretores que mesmo com um real e 12 estão conseguindo alimentar suas crianças queria agradecer a todos e a todas aproveitar para desejar um bom natal a todos e a gente vai continuar na luta alimentação escolar inclusive a gente no dia 19 está fazendo um encontro com os diretores regionais para falar sobre a alimentação escolar na CEDUC e e também sobre as substituições porque faz um cartáculo mas depois a diretora tem que substituir só que a diretora não é matricionista né então agradeço a todos e todas obrigado Sandra e gostaria de chamar para o senhor da palavra agora a Maria Tereza Vance da campanha pelo direito à educação obrigado Maria Tereza pela sua participação obrigada obrigado deputado bom dia é um prazer estar aqui e bom são muitas questões eu queria dizer que o fim vai ser o começo na verdade nós somos o último mas nós acho que a gente tem condição de ser o primeiro estado a já preparar o próximo plano como a Ana Karina colocou se nós tivermos essa capacidade de ter um excelente diagnóstico né e metas transitórias eu estou chamando desse plano de plano transitório para de fato o plano estadual que a gente quer a partir do novo plano nacional que estará em construção a partir do ano que vem então acho que esse é um desafio que nós temos no estado e com as nossas todas as universidades as entidades aqui presentes a gente terá essa condição eu trouxe algumas reflexões e essas reflexões vão de conta que a professora Ana Karina e a professora Marta Maneri aqui já colocaram já apontaram e a contribuição de todos os outros a gente sendo assim no final algumas coisas podem ser repetitivas né então a gente tem um plano intermediário com um desafio de fazer um diagnóstico consistente a partir do diagnóstico que nós temos nesse plano apresentado e na própria COED nós temos dados defasados em função de não termos um 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 censo mas termos pesquisas nós temos parceiros que tem pesquisas que hoje são fundamentais para a gente aprofundar esse diagnóstico das 184 um dado que a campanha traz é das 184 mil escolas públicas brasileiras apenas 0,6% tem um índice de qualidade a partir daquele levantamento da proposta que a campanha apresenta do custo aluno qualidade né que é essa a tecla que eu acho que nós temos que também é no GMT e é ver em que pé está a qualidade do que as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro estão oferecendo né quando a gente fala desse novo ensino médico que não tem nada de novo é aquilo que há de mais velho né das políticas neoliberais e das políticas empresariais adentrando as escolas públicas de uma maneira falsa dizendo que o tempo escolar será ampliado e a gente sabe que não houve nenhuma ampliação pelo contrário uma diminuição do direito à educação as 2.400 horas que passam a valer como 1.800 horas alegando que as outras 1.200 horas serão dos itinerários que os estudantes terão o direito de escolher será já perguntaram para os estudantes já perguntaram para os jovens aquilo que tem então eu acho que a discussão em primeiro lugar ela tem que partir da juventude para a gente poder discutir este novo ensino médio que é velho nós temos que discutir o que nós vamos colocar no lugar não estava bom mas também nós não perguntamos aos estudantes mas também nós não perguntamos aos professores mas também nós não perguntamos aos profissionais da educação qual é esse ensino médio integrado que nós já estávamos ensaiando na verdade nós tínhamos e temos na verdade muitas experiências muito interessantes de ensino médio integrado ao técnico que era aquilo que havia antes do golpe então nós temos experiências riquíssimas nós temos pesquisas riquíssimas e que não e que as abandonamos ou que elas existem em alguns nichos públicos sim e são essas experiências que nós temos que recuperar e é claro o protagonismo da juventude e das escolas porque estas sim tem condição de construir seus projetos políticos pedagógicos integrados desde que nós possamos recuperar também o orçamento que ontem nós vimos nós estamos observando esse final catastrófico deste governo que foi mais catastrófico ainda de simplesmente ignorar qualquer possível quer dizer os alunos e estudantes hoje os bolsistas estão abandonados no Brasil inteiro então a ideia que a professora Karina coloca e que nós já temos também um acúmulo da bolsa para que a juventude possa permanecer na escola é uma das propostas que tem que estar em discussão e que a gente tem que aprofundar e quem sabe colocar já também na proposta do plano estadual de educação até dessa forma transitória eu acho que isso seria importante e fundamental quando a gente está falando da busca ativa quando a gente está falando da necessidade de dizer hoje quem hoje não consegue voltar para a escola porque a escola não é interessante porque a escola não tem profissionais porque a escola está absolutamente abandonada então para que eu vou voltar para a escola porque eu preciso eu tenho a necessidade do trabalho a gente precisa resgatar o jovem para a escola mas para uma escola decente e que a escola que vá fazer com que ele seja conquistado para a necessidade de aprofundar seus estudos e de buscar uma formação profissional então eu queria colocar aqui para encerrar o que a gente está considerando como os pilares para esse plano estadual de educação para que ele não seja letra morta primeiro essa construção democrática que eu acho que a comissão e a gente com certeza ela está aberta para isso com todas as entidades aqui presentes mas eu acho que tem que ter mais além do diagnóstico preciso que a gente tem que chamar infelizmente a secretaria não está presente mas ela tem que apresentar um diagnóstico os dados oficiais estão lá mas nós podemos também buscar diagnóstico com as universidades parceiras com os pesquisadores parceiros e construir esse diagnóstico num GT que possa ser formado a partir da comissão a articulação do ensino médio com a educação profissional a construção política que se articule as características culturais e regionais do Estado eu acho que a revogação desse ensino médio em função do que está posto vai ser uma questão nacional mas que eu acho que o Estado tem que pressionar também para que isso ocorra e que um novo debate sobre o ensino médio a partir da falha e da necessidade das juventudes e dos Estados eu acho que também por fim a construção de um conjunto de propostas que sejam voltadas também para a formação a gente já colocou isso e já foi discutido aqui algumas vezes de parceiros então a gente tem a escola do legislativo aqui uma coisa que pode caminhar junto para ajudar é a gente conseguir colocar na pauta cursos de formação para os conselheiros nas diversas áreas que estão junto com a gente neste processo a gente a partir da escola do legislativo tem isso e por fim aí uma sugestão para o próprio andamento da comissão que seria se a gente a partir de cada audiência pública essa é a primeira a gente pudesse ter um pequeno relatório com todas as sugestões das entidades que sejam ou em forma de emendas ou em forma de contribuição para os diagnósticos que a gente possa ter então por exemplo o final da audiência de hoje que a gente possa ter um relatório do geral que foi em forma mesmo de propostas que as entidades possam apresentar ou que a gente consiga e eu quando falo da proposta eu também coloco a campanha para ajudar para que na próxima audiência a gente já tenha um acúmulo a gente já chegue com o próximo ponto com um acúmulo por escrito daquilo que foi discutido na audiência anterior que aí eu acho que no final das discussões a gente pode formular um relatório mais consistente de emendas e de todas as contribuições para o plano estadual é isso muito obrigada muito obrigado professora Maria Tereza eu registro que esteve participando conosco o professor Johnny Carla Baião do colégio de aplicação da UERJ pelo que eu estou acompanhando aqui não está mais online então não vai poder fazer uso da palavra a professora Johnny Carla Baião não está mais aqui conosco do colégio de aplicação da UERJ bom eu quero destacar que algumas das metas que a gente tem no estado elas são uma reprodução das metas nacionais outras são metas que a gente aqui no estado ampliou ou por considerarmos que temos condições de avançar mais ou por considerarmos que temos a necessidade de avançar mais e a gente precisa construir caminhos para que elas sejam alcançadas eu vou fazer uma observação por exemplo com relação a educação infantil onde a gente tem a meta nacional de 50% de matrículas e a gente colocou na proposta do COED 75% de crianças matriculadas com menos de 4 anos hoje a gente tem acompanhado muito de perto a realidade de vários municípios onde a gente tem filas com milhares e milhares de crianças sem conseguirem se matricular por outro lado a gente avalia que tem uma distorção na questão da oferta do ensino no Brasil onde os municípios ficaram com 12 13 anos de escolaridade os estados com 3 e aqui no estado do Rio de Janeiro durante um período longo o governo do estado forçou uma interpretação de que a sua competência seria exclusivamente o ensino médio essa essa interpretação foi vencida mas quando ela foi vencida já havia acontecido uma redução da rede muito substantiva com o fechamento de várias unidades com a municipalização de várias outras cristalizando essa distorção e de lá para cá a gente vê que desacelerou o processo de fechamento de unidades de segundo segmento do ensino fundamental do governo mas a gente não tem visto um processo de abertura de novas unidades revertendo o processo que se deu no período anterior e a gente não tem dúvida que essa distorção é um dos aspectos que ajuda a aprofundar a dificuldade da gente avançar na ampliação das redes em diversos municípios para garantir a ampliação do acesso à educação infantil então eu quero partilhar aqui com quem está participando desse debate que eu vou colocar dentre as estratégias do plano uma emenda onde fique claro que é obrigação do Estado é pactuar junto aos municípios a ampliação da sua participação no segundo segmento do ensino fundamental garantindo condições para que os municípios avancem na oferta especialmente da educação infantil e evidentemente das demais etapas obrigatórias onde a gente já tem no geral uma universalização da oferta de vagas alguns casos pontuais isso não acontece o que a gente tem hoje como destacou a professora Ana Karina é que a pandemia impactou o processo de matrícula mas isso não está relacionado necessariamente ao tamanho das redes no que diz respeito ao ensino fundamental especialmente aos primeiros anos do ensino fundamental e cada vez mais também ali a pré escola mas a gente ainda precisa avançar na pré escola e precisa avançar no restante da educação infantil então quero só fazer essa pontuação porque ela também se estende à questão da EJA a gente tem visto uma redução drástica da educação dos jovens e adultos e obviamente a oferta desses segmentos também alcança a questão da EJA onde a gente vê que tem um gargalo e é necessário que haja uma campanha para ampliar o processo de escolarização da população adulta que não concluiu a educação básica a gente não pode naturalizar que no estado do Rio de Janeiro cruzando os índices do IBGE a gente chegue a uma quantitativa que é quase 25% da população sem a conclusão da educação básica isso é inaceitável a gente nessa semana debateu isso primeiro com o fórum e depois com o Ministério Público e queria destacar que essa questão também se estende a esse ponto além de que a gente vive um aprofundamento da crise social um processo ainda maior de fragmentação das relações de trabalho de precarização que tem sido chamado por alguns autores de uberização isso tem impactado a pressão para que os estudantes deixem a escola antes de concluir o processo de escolarização e a gente precisa ter estratégias hoje o grupo de transição do governo federal tem debatido essa questão como a possibilidade de ter uma política de permanência e a gente considera que isso é fundamental e também vai tentar formular emendas nesse sentido tanto para fortalecer a educação dos jovens e adultos quanto para fazer o combate à evasão dos estudantes que ainda estão na idade adequada do seu processo de escolarização para que a gente tenha de fato uma política de estímulo à permanência especialmente daqueles estudantes em situação maior de vulnerabilidade social a gente pretende fazer ainda uma audiência pública na semana que vem e levar à pauta esse projeto ainda esse ano então sendo muito objetivo e direto com todos os atores que constroem a escola pública no estado do Rio de Janeiro nós estamos abertos a receber propostas de emendas para contribuir com o aperfeiçoamento do plano nós temos um plano que foi construído coletivamente que nesses três anos de atraso do governo para encaminhar para cá vários pontos se tornaram defasados obsoletos e a própria questão do prazo das metas precisa ser atualizado nós vamos fazer isso mas eu quero destacar que nós temos um prazo nós temos um prazo por quê? porque a nossa avaliação é que se a gente não colocar esse projeto em pauta esse ano pelo menos para receber emendas a gente vai ter que reiniciar o debate no ano que vem porque serão novos deputados na casa e aí a gente corre risco de demorar mais seis meses e aí realmente a questão do prazo vai ficar mais complicada ainda então a gente está com esse objetivo vamos ver não depende só da gente o calendário está difícil a copa do mundo diminuiu as semanas para três dias mas esse é o nosso objetivo a gente está empenhado a nossa equipe está voltada para isso realizamos hoje a primeira audiência recebemos uma série de contribuições fundamentais levaremos em conta na formulação de emendas de aperfeiçoamento temos outros desafios nesse período de lá para cá como foi dito pelo professor Madureira a gente teve Fundeb a gente teve pandemia a gente teve reforma do ensino médio como complementou o deputado Valdeck tivemos a aprovação do novo Fundeb que evidentemente impacta a gente hoje no estado do Rio de Janeiro vive uma situação onde provavelmente não vai ser votado nessa casa a questão do ICMS da educação para os municípios eu não sei se todo mundo que acompanha a educação tem ciência dessa informação mas o Rio de Janeiro vem fazendo um repasse de ICMS há muitos anos excluindo o município do Rio o município do Rio conseguiu uma decisão judicial para que seja reinserido e o estado do Rio de Janeiro está postergando enfrentar essa questão da distribuição do ICMS entre os municípios não apresentou uma proposta não apresentou um planejamento que fosse minimamente condizente equilibrado e a repartição do ICMS dos municípios está vinculada a esse debate da repartição do ICMS em geral então hoje tem uma decisão do Supremo exigindo que não se vote repartição do ICMS dos municípios ou nenhuma outra referente ao ICMS sem corrigir essa questão da exclusão do município do Rio de Janeiro então o governo mandou no último dia do prazo e mandou sem resolver esse problema então a gente fez já duas audiências públicas algumas reuniões em conjunto com a comissão de tributação só que depende obviamente de um posicionamento do governo isso envolve uma série de questões o ressarcimento ao município do Rio do que foi pago durante os anos pode levar que alguns municípios quebrem por outro lado não é possível manter a exclusão do município do Rio então o próprio estado precisa se posicionar se é capaz de oferecer alguma contrapartida especialmente para os municípios com menos receitas para que eles se mantenham mesmo com essa redução do ICMS mas o governo até agora não se posicionou nem sobre contrapartida nem de uma proposta equilibrada então o estado do Rio de Janeiro no ano de 2023 provavelmente vai perder 160 milhões que seria o complemento federal a essa repartição do ICMS a ser feita para os municípios então quero destacar que infelizmente mais uma vez o município do estado do Rio de Janeiro está sofrendo as consequências da falta de planejamento que reflete um descaso com a educação pública mas estamos atentos também temos uma proposta já elaborada para contribuir com essa questão da repartição do ICMS para a melhoria da educação dos municípios a gente quer obviamente não se prender só a índice de avaliação a gente quer enfrentar questões que a gente considera que são causas da dificuldade do resultado como a questão da valorização dos profissionais de educação então queremos que o piso do magistério seja um critério queremos que a oferta de EJA seja um critério que a oferta de educação inclusiva seja um critério então a gente já elaborou uma proposta que tenta abarcar esse conjunto de elementos mas infelizmente hoje está paralisado em decorrência desse impasse que tem como pano de fundo a inação do governo do estado e não resolver essa questão tributária entre os entes municipais aqui do nosso estado mas a gente segue trabalhando o ano não terminou estamos torcendo para que o Brasil seja campeão mas estamos também lutando para que a gente tenha capacidade de continuar trabalhando nesse calendário já tão apertado de final do ano então agradeço muitíssimo a presença de todas de todos e todas destaque o reforço que quem quiser fazer uma contribuição específica nos encaminhe por escrito nós vamos trabalhar em cima das intervenções orais mas nos dá muito mais segurança receber intervenções por escrito para garantir que essas contribuições sejam levadas em consideração tá bom então boa tarde a todas todos e todas está encerrada a nossa audiência pública a nossa audiência pública que é que mudou foi a nossa audiência pública e a nossa audiência pública